Podcast Papagaio Falante Oferecimento É especial, é puro malte É império Se beber, não dirija Supermarket Oferecimento Supermarket Mais de 120 lojas É preço, é perto, é Supermarket Badpix, só a original Badpix.io E mais cabelo Líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil Opa! Isso, é impondo no ar Papagaio Falante Cadê minha voz? Aí, o Teste está sem voz Quero gritar, quero minha voz Minha voz, agora estou ouvindo minha voz É a porta dos desesperados, o Sérgio Grita Estou animado hoje, quarta-feira 8h36 Opa, que milagre Você está nem acreditando que está acontecendo hoje, né? Eu sou britânico Pois, é britânico, sei, sei Maluco, bicho Terça-feira vai ser 8h30 pontualmente Terça-feira vai ser com Sininha de Paula, hein? E quarta-feira também E ela é diretora, e se não chegar no horário, sabe como é que é, né, meu irmão? Ela manda embora É de porro, é aquela coisa, né? Essa é a senha Diretora de Sininha de Paula Terça-feira tem 8h30 Ô, professor, que prazer falar com vocês Pois é Estamos aqui ao vivo É, você pode fazer a sua pergunta que você quiser Isso Faça a fazer o seu comentário Não tem problema O pessoal já está bombando aqui Comentário ruim eu nem leio Então você pode saber o seu comentário Que eu nem leio Comentário bom eu leio Volto na minha rede Os ruins ele apaga Eu espalho Comentário ruim eu nem leio Eu não quero saber de comentário ruim E aproveita e inscreva-se no canal aí Que vai parar Toca o sininho Pra receber as notificações Pra saber os convidados especiais Como esse que hoje aqui É super especial Que está com a gente, hein, Sérgio? Quero avisar que Alô, Vitória Estou chegando Estou chegando na sexta-feira do dia 28 Lá em Colatina Colatina Espírito Santo Alô, Alô, Colatina Estou chegando aí E no sábado, dia 29 Estou chegando em Vitória Lá no Privilégio E no dia 30 Vou fazer o show para as Misses Misses Brasil Vou fazer o show para as Misses Brasil Oh, meu Deus Lá no hotel certo Lá no teatro O malandro vai estar do jeito que gosta Todas as Misses A sua esposa vai? A Dânia? É, meu irmão Vamos fazer o programa Está de graça A sua esposa vai? Mas você queria saber A minha esposa já voltou Vai casar Que, aliás, vai ter um casamento incrível Vai ser o casamento do ano Casamento do malandro Esse ano Vocês não podem perder Toda a galera ligada no Papagaio Está convidada A Dânia mandou um pix para você Vai falar disso aí A Dânia está patrocinando ele Está animadinho ele, né? Está animadinho Ela está me bancando Você conhece o Tato lá da Tijuca? Quem é? O Tato da Tijuca Nunca ouvi falar O Tato da Tijuca Nunca ouvi falar Desconheço isso aí Vamos deixar a nossa maluquice aqui Porque é o seguinte Esse cara que está aí, bicho Esse cara Opa, esse Um grande sucesso Tem cada história Ele tem uma história muito louca Vocês devem ter muita história Porque ele é bem contemporâneo O teu aí É, ele é bem da minha faixa etária lá Eu fazia show numa casa Ele também fazia no outro sábado E no outro sábado eu fazia Depois ele fazia no outro sábado No outro sábado, no outro domingo E ele tem uma história muito louca Uma voz incrível Aquelas profetas da Globo Tudo tocava a música dele Tinha a música dele Sempre A mulherada corria atrás dele Eu sei Puxava o cabelo dele Puxava o cabelo Não podia ir no chacrinha Porque a mulherada levava roupa O tabulado do chacrinha Meu irmão Apresente ele Se inscreva no canal Nem que seja por piedade Mais de 170 milhões de pessoas Já visualizaram o nosso canal Fizeram o quê? Visualizaram o nosso canal Não Deixa ele Tá animadinho Deixa ele Deixa ele ter a surpresinha Pelo hoje Ah, meu Deus 170 milhões A gente só tem que agradecer Puxa vida 170 milhões de pessoas Visualizaram Muito obrigado Pelo seu carinho No mundo todo, né, Sérgio? Isso que é legal O mundo inteiro A gente recebe aqui Portugal, Itália Está tudo França A gente recebeu aqui Na Austrália A brasileira está em tudo Quanto é lugar, cara Na África, meu irmão Portugal, muito Portugal bastante Realmente a gente está conhecido Obrigado Mundialmente É, mundialmente desconhecido Apresente essa fera aí Intergalacticamente Cazuza Ignorado Cazuza Tentei Alô, alô Prazer Foi mais ou menos O cara Desculpa a apresentação Não foi das melhores Ele fez uma propaganda Do banco Sem ganhar nada Não, sem ganhar nada Piedade Piedade dos banqueiros Coitadinhos Os caras sofrem Melhor safra É um banco que tem pouco dinheiro Ele investe todo o dinheiro No safra Vamos receber Piafra Os caras ferrados Tadinho Coitado Até a senhora morreu A dona Enfim Biafra Que bom Que maravilha Que prazer ter você Aqui no Papagaio Prazer todo meu Prazer todo meu Sou teu fã Valeu Todos nós somos Aqui O Serginho é É parceiro da época É Contrava o Biafra Tudo que ia lugar Era bolinha Era barro já E você substituindo o Chacrinha Naquela vez Você falou que era parecido Com o Collor de Melo Porra Na época do impeachment Do Collor Biafra Eu não sei que lá Você é muito parecido Com o Collor de Melo Claro porra Como é que eu vou esquecer Diz isso Foi 91 Como é que eu vou esquecer E de semana eu fui sacaneado Até a morte Foi 91 92 Eu fazia o show Do Balando na Globo E parece mesmo O show do Balando na Globo Os calores explodiam O diretor é o Boninho Então Porra Tu cantava lá Aí tu lembra Eu falei que tu parecia o Collor E lembra mesmo Na verdade Tu lembra mesmo Sabia Porra Aí Começou Começou É Começou Quantos anos de carreira Tu sabe Quantos anos já Porra Porra Tu começou garotinho Já tô com uns 40 e poucos anos de carreira 40 e Caramba É Comecei em 79 Faz as contas aí 79 41 anos 42 anos 42 anos de carreira 44 Mas tu começou o que Mas tu já começou explodindo Ou tu começou Calor Não Primeiro disco Teve uma música de novela Do Marrom Glacier Helena Porra Helena Porra Eu conheço você Dei o tempo do aqui e agora Porra Do povo Aqui e agora Era aqui e agora Da TV Tupia Eu não era nascido Então Eu aqui Tu quer me derrubar Porra Tita não sei O cara vem falar Lá na TV Era o povo da TV Hilton Franco Hilton Franco Povo na TV Não Era aqui e agora Na TV Depois que virou povo na TV Ah é Quando foi pro SBT Mentira Eu não era nascido Por isso que eu não sabia Esse cara tomou com remédio Aqui e agora O aqui e agora Era o povo O aqui e agora Era na Tupia Na Tupia Wagner Monte Cristina Rocha É Cristina Rocha A galera toda Roberto Jefferson Isso Isso A mesma turma Que foi na TV Sujou 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 Ô bicho Começamos tudo Sujou Vamos mudar de março Mas era Começou assim O Zé Cunha Zé Cunha Zé Cunha Grande figura né Grande figura Tá aí o que você queria Zé Cunha Trabalhei com ele na TV Rio Ana Davis Isso A galera legal né A Marcinha Franco Que era a produtora Que é a filha do Hilton Hilton era um poeta né Hilton era uma figura né Uma figura Pô começamos tudo ali Lembra do De um Len Gruber Lembra do Len Gruber Len Gruber Eu lembro disso Era um paranormal né Era um paranormal Fazia um milagre Len Gruber Já tinha começado Nessa época Pois é Depois de milagre Essas coisas Já tinha começado Nessa época O Len Gruber E depois veio aquele outro Do Rá Do Rá também Do Rá também Thomas Morton Thomas Green Morton Aquele foi da Babe Consuelo É Thomas Green Morton A Babe Consuelo Encontrar com a pessoa Há Há A Babe Eu tomei um susto Eu tô errado A Babe Porra A Babe Teve aqui Ela teve aqui A Babe Porra Que figura Ela não faz mais o Rá Não faz mais o Rá Ela brigou com o cara Mas eu faço o rá. Mas rá é é glu-glú, meu irmão, porra. Se eu sair na rua, se eu não fizer o rá é glu-glú, é uma pessoa que morre. Mas vem de onde, seu rá? O rá vem da Grécia, da mitologia grega. Eu fui até a Grécia. É, pois é. O glu-glú foi em 81, que eu criei para vocês, e em 84, depois de muitas pesquisas, muitos estudos, eu criei o ia-hé. Aí é, né? Eu quero saber o seguinte, é claro que a gente vai ter aqui uma porrada de assuntos, mas eu não podia deixar de começar o assunto. Quando eu falei que você vinha aqui, perguntaram se você tinha plano de saúde quando você tomou aquela trombada daquele parapente. Rapaz, você não sabe da maior, né? Isso aí foi parar no mundo inteiro, né? São um dos memes mais famosos agora dos últimos tempos. Foi um mico internacional, não foi qualquer mico, foi um monkey. Foi um meme, né, cara? Uma coincidência, você fala voar, voar, voar. Não, e vem, não parece. Aí o cara sumiu. O Fantástico queria fazer uma reportagem, o cara sumiu. Aí mamãe encontrou com o cara, depois numa festa, não sei o que. Vê que a Fantástico está te procurando, eu estava com medo do Biafra me processar. Ah, cara, coitado. Aí... Como é que foi aquela porra? Tu estava cantando? Estava, nego, com o Nelson Rondifer, né? Foi fazer uma... Estava fazendo um documentário do Chacrinha, né? E... Biafra, canta aquela música tua que você cantava no Chacrinha? Eu vou lá, vou lá. O cara veio e deu me dar uma porrada. Onde foi isso? Onde foi isso? Foi perto do Museu de Artes Contemporâneas. Sim, era do Niterói. Perto do Máquio. Era o Morro, era o quê? O que era aquilo? Do Niemay era ali, aquele museu ali, cara? É museu. Em Niterói? Em Niterói. Um disco voador, né, querido? Um disco voador bonito pra caramba. Estava me gravando. Gravando, bonito, tudo certo, né? Aquela coisa. O legal foi ver o cara se preparando lá atrás de você, no teu contraplano. Veio e me deu uma porrada. E, de repente, armou uma voz. Eu levei aquele susto do cacete, o cara falou assim, pô, bicho, foi mal. Porra. Foi mal, cara. Ainda bem que o cara não se machucou, né? E aí o Nelson Rondifer falou assim, vou botar isso na abertura do... Falei, Nelson, tá de sacanagem, né? E botou mesmo a porrada. Cara, e aquilo foi genial. Virou um meme, deu os primeiros memes assim. Eu fui chamado pra depois pra uma propaganda do Bradesco, por causa daquela coisa. Aí, viu, Sérgio? Sabe que eu fiz a propaganda do Bradesco logo na sequência, depois que vocês... Ah, fez, é. Vai que você não tem o Sérgio Malandro, você fez, vai que você não tem o Biafa, não é? É. Porra, bicho. Teve o Tafarel antes da gente também, né? Teve o Tafarel? É. Vai que você não teve o Biafa. Segura o Tafarel. É, desse, né? Puta, mano, você vê, mas... Pra quem não sabe, às vezes tem muita garotada que não viu essa parada, né, porra, desse negócio. Entra no YouTube aí, você vai ver... Você vai ver... O Mico Internacional, né? É muito bom esse meme. O cara de parapente, normal, andando, e ele cantando. Todo concentrado. Voar, voar. Subir. Todo galã, né? Cantando, porra. Aí o cara deu uma trombada, uma coisa inusitada, né? Depois eu tava andando pela praia, e os rádios do Brasil todo... O Guilherme Sonron, aquele sacana, ainda espalhou pra todo mundo que eu tava gravemente ferido no hospital, né? Porque o seguinte, bateu em mim e ele cortou, né? Ele não deixou o resto daquilo. Não deixou. Ele tá gravemente ferido no hospital e as rádios ligando pra mim, porra, porque você tá no hospital? Eu tô no hospital, porra, não é que eu tô contando aí que você tá no hospital gravemente ferido. Tá acostumado a você... E aí você vendeu mais risco por causa disso. Ah, claro. Fizem show. A Janda de Show foi estúpida. Que engraçado, né, cara? Todo mundo queria ver o cara que levou a porrada do parapente. Que maravilha, cara. E falaram que você fez até um show de parapente. Não, não, não. Ah, não. Depois eu pulei de parapente. Fantástico me fez pular de parapente. Ah, mexeu. Eu com medo desgraçado, cara. Pular aquele negócio, é. E aí tu foi lá e pulou. Pulei aquela merda. Você vê, às vezes as pessoas falam assim, porra, por exemplo, na hora você tomou um susto, porra, estragou o clipe, qualquer coisa parecida. Não, não. Mas às vezes do limão sai uma limonada. Pois é, no Chacrinha. Você vê essa parada do Piquet. O Chacrinha. Do Piquet aí agora com essa menina aí. Saiu tudo, né? Uma torta de limão, uma limonada, um... Comercial. Aqui, ó. Essa coisa do Piquet com essa menina aqui, a Jaquira lá. Essa confusão do... Ah, Shakira. A Shakira com o... Com o Piquet, jogador. Com o Piquet, pô. Com o Piquet. Peléus e o Piquet. Eu falei, porra. Não, essa brigalhada toda com a sogra e blá, 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 blá. Sim. Porra, meu irmão, esse Piquet tá ganhando dinheiro. Ele chegou na festa com o relógio, o relógio que é o concorrente do Rolex, porque a Jaquira é Rolex. Ele chegou numa festa com o carro que tá patrocinando ele porque é o concorrente. Porra, bicho, o Piquet tá aproveitando tudo, né, cara? Nego tá aproveitando tudo. É. É a vida. É o marketing oportunista, né? É o mundo moderno. É o marketing oportunista. Ele aproveita de uma situação pra fazer um marketing. Aí que eu comecei a tomar noção da força da internet. Foi com essa porrada que eu tomei. Porque viralizou total, né, cara? Porra, você trabalhar uma música era foda. Você trabalhar uma música, não sei o que, mas essa porrada assim foi um sucesso assim. E aí você viu como a força da internet, né? Foi a internet aí, né? Porque ainda tava começando isso. Ah, pois é. Foi um dos primeiros memes, cara. E você agora, por exemplo, você pensa em ganhar uma outra trombada pra lançar um... Agora não vai fazer... A segunda não vai fazer tanto sucesso, né? Não sei, cara. Sou um leão ferido. Sou um leão ferido. Buf! Tem que inventar outra coisa. Tem que inventar outra coisa. Ah, fica na frente junto. Do leão ferido dá pra sair alguma coisa, hein, mano? O raio não cai no mesmo lugar duas vezes, né? Leão ferido dá pra sair. Dá pra fazer uma... Ah, leão ferido, é. Todo engessado. Buf! Ah, aquele leão engessado. Ai, caraca. Mas é verdade, bispo. Tem umas coisas que acontecem com a gente que a gente fala porra, meu irmão. Que merda. Mas tu vai vir lá na frente aquilo ali. Pô, você não lembra a Geisa Ruda? A Geisa Ruda, ela não foi... Exatamente. Ela não foi crucificada na faculdade. Na faculdade, porque tava com vestido curto ou coisa. Pô, virou a Geisa Ruda, pô. Ficou famosa. Convidaram pra fazer, convidaram pra fazer não sei o quê. O pessoal do Big Brother já sacou isso há muito tempo, né? Sim. Mas isso sempre aconteceu, cara. Você lembra daquele caso da Rosinere Fogueteira? É, lembra. Que tacou no goleiro dos dias? No goleiro, pois é. Tinha um peijoqueiro também. Um peijoqueiro. Pois é, essa galera, cara... Foram os precursores, né? Exatamente. O povo sempre gostou disso, né? Gosta, gosta disso. É, o brasileiro gosta dessas coisas. A gente pode inventar pro papagaio rebentar mais ainda. Sei lá, cara, não sei. A gente pode inventar alguma coisa mesmo, sabia? A gente pode inventar uma briga aqui. É um papagaio, velho. Não sei, velho. É. É uma briga. Tem que pensar, tem que pensar. De repente pega uma maluca pra fazer sexo aqui em cima da mesa. É, é. Bota a Mery aqui, pelada. Sei lá, de repente, a Mery aí tá pelada. Fala que bebeu... Fala que bebeu uma império. Fico... Não tem o Louro José, da Ana Maria Braga? Tem que botar um papagaio falando sacanagem, bicho. Aí, ó. Boa ideia. Aí, ó. Boa ideia. Papagaio entrando falando sacanagem. Aliás, porra. Aliás, a Globo vem em cima da gente e processa. É plástico. E a gente tá ferrado. Aliás, hoje, cara, vai ter um quadro novo que todo convidado tem que fazer uma piada de papagaio porque a pessoa está no papagaio falando. Opa, isso é boa. Mas isso até o final do programa o Biaf. Não, mas já contei duas aqui. Tô esgotando o meu repertório. Não, calma. Você não contou pra galera. Quem tá numa piada? Eu quero saber o seguinte, Biaf. Porra, aqui no teu roteiro tá... Pô, tu fez mais de... Acho que mais de 3 mil chacrinhas. Ah, chacrinha tem uma história deliciosa. Conta, conta, conta. Eu era muito tímido, né? Eu fazia o chacrinha tímido. O chacrinha me sacaneava. Desde o início ele sacou que eu era tímido. Aí, quando eu entrava, ele me jogava pra cima das mulheres e tal, me sacaneava. É afra! Quem vai querer o pepino do Fábio Júnior? Quem vai querer a abóbora da Fafá de Belém? E o público era feroz ali, né? É afra! E um dia ele me jogou pro meio das meninas. As meninas me pegaram aqui nas regiões baixas e ficaram puxando. O microfone caiu no chão. E eu fiquei assim... Fazendo playback. Não, eu fiquei... Mas qual microfone? Voz rolando. Eu falei, chacrinha, agora vai parar essa porra. Vai voltar de novo. Nada, ele... Ah, o microfone no chão. Porra, a menina me pegando aqui. E, porra... Pegaram no teu saco? Pegaram no meu saco, cara. Tá brincando. Pegaram no meu saco. O microfone caiu no chão. Mas o teu microfone caiu no chão. Caiu no chão. E ele continuou. Como se nada tivesse acontecendo. Chacrinha já sacava... Chacrinha... Ele gostava da anarquia. Ele queria o circo. E Chacrinha já tinha sacado essa parada. É. Ele queria anarquia. Eu me lembro que o... E o Tom Gomes, lembra aquele locutor e tal? Foi dar uma notícia extraordinária, né? Não sei o que lá. Aí, quando acabou de dar notícia extraordinária, Chacrinha pega um bacalhau e bota em cima do terno dele. Aí, bacalhau! Chacrinha era uma figura, né, cara? Agora, que carisma, né? Não, não. Velha. Velha demais. Sabia tudo, né? E quanto tempo tu levou o seu namoro com a Chacrinha lá que você... Não, quem é Chacrinha? Ah, tu pegou a Chacrinha? Não, tá aqui escrito. Fátima, boa viagem. Fátima, boa viagem. Não, não. É fake news. Isso aí é fake news. Sueli, pingo de ouro. Não, não tem nada contra. Eu não tenho nada contra. Eu conhecia pingo de ouro. Não, eu achava fantástico e tal, mas não cheguei a ter nenhum caso, não. Biafa, fala... Eu não cheguei. Ô, Biafa, pô, tu tá de sacanagem, pô. Não cheguei a ter nenhum caso, não. Ele não deixava, não. Você era o galã, pô. Não, não, mas aí não. Tu cantava aquela Helena, Helena? Não, não. Helena. Eu não cheguei a ter caso. Aí tu foi pro voo, voo. Não, eu achava a Chacrinha fantástica, né? Mas tu olhava pra Chacrinha, assim, quando eu tava cantando? Elas te tiravam do sério, assim, quer dizer, te desconcentrava, assim, quando tu via, assim... Não, rapaz, eu entrava, pô, querendo cantar minha música e tal, e o Chacrinha não deixava eu cantar minha música, eu querendo... Porra, eu querendo cantar, assim, fazer pose de galã, mostrar meu sentimento. A interpretação da sua música, né? Que porra de sentimento, merda nenhuma. O Antônio Marcos, uma vez, Chacrinha só de sacanagem, mandou apagar a luz, assim, fazer um clima. Ah, sei. E aquela música dele... Não, 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 querida, no meio da música, assim, Sábio é um português. Ele esperou... Não veio da moda, da música. Chacrinha realmente era fora da curva, o cara... Era o G, ele era fora, né? Ele era, ele era, né? Ele que inventou essa porra, né? A gente adorava, né? Todo mundo assistia, o Brasil inteiro assistia. Contra a cultura, né? O Hit teve aqui, meu irmão, porra, e ele falou que ele não foi cantar lá no negócio lá do Leleco, e o Leleco... O Jabá do Leleco. Era o Jabá, né? Era o Jabá do Leleco. Era o Cassino do Chacrinha. Fazia os quatro shows pro Leleco e ele te botava na porrada de Chacrinha, todo mundo... Isso era de praxe, todo mundo sabe, não. E aí ele não foi num dia porque tinha outro show, aí meu irmão, aí porro Leleco. Aí sujou, né? Aí sujou, nunca mais ele foi. Aí sujou, não. Na maior Chacrinha tinha a maior simpatia por mim, eu sou muito grato à Chacrinha, muito grato ao Leleco também, sempre me tratou muito bem. Eu vou trazer o Leleco aqui, e ele, então, deve ter a história do arco da velha, né? Ele foi importante na vida de muitos cantores, né, cara? Sabe o que eu achava legal no Chacrinha? Chacrinha não tinha preconceito de nada. Ele, entendeu? Ele tratava o Calouro igual o cara que estava estourado da música brega lá, igual o Caetano Veloso, igual qualquer um, cara. Não tinha esse negócio de tratar com diferenças. Só o Roberto Carlos. Quando o Roberto Carlos... Não, ele ficou emocionado com o Roberto Carlos. O Roberto Carlos foi. Ele não esperava. O Roberto Carlos não ia em programa nenhum. É verdade. Só fazia aquele especial. Então, ele resolveu ir no Chacrinha. Chacrinha... Uma das poucas vezes que eu vi o Chacrinha emocionado. Olha só. Foi quando o Roberto esteve lá. O Roberto emociona qualquer um, né? É verdade. E como é que era o Camarim, assim, os bastidores que você chegava lá? Quem estava lá no Camarim? Todo mundo. Todo mundo. A música toda brasileira, tudo misturado. O Chacrinha não dava preferência para ninguém. Tudo misturado ali. Tudo ali. A gente chegava ali, encontrava os malucos todos ali. Todo mundo. Timáia, Timáia. Timáia, Cazuza. Timáia chegava a adorar. Cazuza, cara. Tu cruzava com o Cazuza lá? Cruzava, cruzava. Como é que era o Cazuza? Eu conhecia o Cazuza pouco, assim. Como é que era? É, escraxado, né? Você ia sacaneando a gente. Porra, né? Era demais. É, é. Era escraxadão, né? É. Era o Cazuza, era demais, né? É. Sem saudade dessa época, Biafra, tudo. É, agora é uma outra época, né? Agora é uma outra época. O tempo não volta, né? O tempo não volta atrás, né? Mas foi muito, eu curti muito essa época. Foi muito legal. O que foi mais legal nessa época para você, assim, você... Se você tivesse que fazer, assim, uma... Não um livro, mas uma página de um livro, assim, quais foram os melhores momentos que você viveu nessa época da... Enfim, dessa porra toda aqui, o que que marcou mais em você? Ah, tudo foi muito legal, né? Tudo foi muito legal. Você lançava o disco, viajava pelo Brasil, fazia a chacrinha, fazia o resto dos programas. E tudo era muito legal, né? A gente fala no SBT também, você... Naquela época tinha Bolinha, tinha Barro Jalencar, Raul Gil. Silvio Santos, Gugu. Gugu. Gugu, é. Tinha um milhão de programas. Era muito legal fazer esse, né? Porque você é com disposição... Globo de ouro. É. O Gugu já te acordou alguma vez, lembra que o Gugu acordava? Não, não, nunca me acordou. E eu nunca participei também da banheira do Gugu também. Porra, eu já, cara. Já participou da banheira do Gugu? Eu participei, eu participei. Porra, o Rabelo passou mal bechando lá. Ah, é? Na banheira do Gugu? Na banheira do Gugu? Porra, Rabelo. O Rabelo passou mal bechando. O Rabelo passou mal bechando. Nos anos 80. No final de 90, início de 90. Ele não achava saponete nenhum. É isso, cara. Foi com a Luísa Bel? Foi, cara, foi. Porra, era um... Foi óbvio. A Luísa Bel esteve aqui no Papagaio, porra, né? Porra. Ela foi... Constrangedor, né, porra? É, porra. Mas a gente ia, era engraçado. Não, ia, ia. Era tudo pela alegria, né, cara? Não, aquele qual é a música que eu não acertava nada daquela porra. Maestro Zezinho, qual é a música? Uma nota. Uma nota. Porra, uma nota. Pim. Mas às vezes a dica que ele dava era boa, né? Já era fácil. Sim. Mas eu nunca pesquei legal essas dicas direitos. Eu sempre era eliminado daquele negócio. Nunca dei sorte no Silvio, sabia? Aquele sino, eu chegava atrasado. Ah, é. Tinha que correr e bater. É, tu quer rir, cara, no qual é a música? A Ivete Sangalo não pode me encontrar. Toda vez que ela me encontra, ela fala, Serginho, preciso daquela revanche no qual é a música. Eu não admito ter perdido pra você. Porra, ela perdeu pra você? Perdeu pra mim, bicho. A Ivete Sangalo perdeu pra mim o qual é a música. E ela quer revanche. Ela fala, fala com o tio Silvio que tem que ter um programa com revanche. Porque eu só ganhei dela. Nunca também ganhei de ninguém, porra. Só ganhou da Ivete. Que música tocaram? Parabéns pra você, né? Parabéns pra você. Mas foi marmelada. Foi marmelada. Foi marmelada, porra. Foi na sorte, porra. O Silvio te bateu a parada. Foi na sorte, mas ali não tem marmelada. Foi parabéns pra você, a música. É que a Ivete deu as armas. Bom, eu ganhei da Ivete, cara. Ela não se conforma. Ela me conta. Ela me conta e fala, não, admito. Eu quero revanche, Serginho. Eu adoro a Ivete, cara. Biafra de Niterói, né? Nikit. Nikit. Como é que começou a tua vida lá, cara? Como é que você se interessou pela música? Foi um acidente, né? Acidente? Não, porque eu sim. Outro acidente? Foi na porra de dança? Não. Eu, moleque de 12 anos, endiabrado, chegava na garagem e começava a dar porrada nas latas. Assim, pá, pá, fazendo o maior esporro. Na hora que minha avó ia dormir, né? Fazia a cesta dela. Um dia ela chegou com uma flauta doce pra mim. Falou assim, já te matrigulei numa aula de flauta doce. Agora, para de bater essa lata. Pelo amor de Deus, deixa eu dormir de tarde. Aí comecei a tocar num grupo de flauta doce. Aí tocava em igreja, ganhava um troco já, tocando em casamento, essas coisas. Ia de noite curtir os bailes. Os bailes do Cés Sérgio, do Clube Central. Aí quem tocava só tinha a banda de primeira qualidade, né? Que eram os Fevers, os Funkys, que virou Roupa Nova depois. Ah, Roupa Nova, maravilhoso. Painel de controle, a banda do Lincoln Olivetti. Só tinha os melhores músicos, que depois viraram músicos de estúdio e que acabaram gravando com a gente depois, já faziam baile nessa época. Ali em Niterói tem uma galera boa, Arthur Maia era de lá. Não, tem sempre um músico se destacando lá, né? Tem uma galera boa, né? Muito boa, muito boa. Uma terra muito musical. E Dudu Falcão, né? Também falam que é de lá, né? Muito músico, né? Muito músico. São Gonçalo também. São Gonçalo e Niterói. São Gonçalo tem. Só que o rapaziada de São Gonçalo tocava funk, mas o funk era diferente. Era Earth Wind and Fire, aquelas grupos. Ah, pô, maravilhoso. Isley Brothers, né? Tu falou End of Five? Se não. Earth Wind and Fire. Earth Wind and Fire. Outro fã. É. Vieram no Brasil. Você sabe que o Gloo Gloo, a introdução do Gloo Gloo, o Joãozinho Pris, a falecida do Joãozinho Pris, que era o produtor, ele tirou o... Ah, eu sei, eu sei. Entendeu? Aí veio... Ah, eu não sabia, não. Aí ele falou, pô... Não, a pessoa roubava muito, né? Eu dei uma roubadinha, ele falou, eu dei uma roubadinha na introdução. Não, a pessoa roubava o tempo todo. O Lico e o Olivetti... O Lico e o Olivetti, pelo menos umas cinco músicas que eu conheço, roubou aquele negócio do Commodore's. Tan-dan-dan-dan-dan, tan-dan-dan-dan-dan. It's easy. Ah, sei. Já vi umas cinco músicas que ele fez arranjo Essa mesma pra poder Fazer a modulação pra entrar em outro tom Olha só Tu já roubou alguma Nunca roubei Nunca deu uma notinha Duas notinhas O Izzy inclusive tem uma música da Rosana Que ela falou uma vez Que era É um toque Eu querendo Exatamente Justamente Ele usou isso Já vi uns cinco músicas que ele usa isso Quem usava muito Porque a gente não pode roubar Se não haverá plágio O plágio pode ser processado Quem roubava muito eram os arranjadores Porque eles aproveitavam os arranjos internacionais O Joãozinho Printer Só que ele fez uma coisa legalizada Você pode ir até uma determinada nota Tem um número de Aí parou Vem meu amor Vem fazer grupo Enquanto tocava na rádio O pessoal pensava Que era o IDD5 Que ia entrar Aí entrava Vem meu amor Vem meu chuchu Vem Noite que se foi Sem sequer Dizer pra onde foi Nem quer saber De nenhum lugar Onde as românticas estrelas Fiquem como enfeites Luzes Não aquecem o ar Nem vai brilhar O meu coração Que de teimoso Não percebe Ai que maravilha E vê cá Tu tomou um pé na bunda Porque você namorava ela Não cara Não porque Mandando cartinha O cacete E depois soube Que ela tava com outro cara Com outro cara E você nunca tinha ficado com ela Então você foi um amor platônico A Celena Não tinha Mas não Tomou o chifre Não foi pra frente Não chegou nem a ser chifre Porque não era teu namorado Não, não Era minha namorada Era tua paixão Era minha paixão Paixão adolescente Sim Ficaram Mas não É Mas não chegou A se confirmar E tal Naquela época Era muito cabeludo Entendeu Ninguém confiava muito em mim Você era da turma dos cabeludos também Era cabeludo Todo mundo era cabeludo Naquela época E não E tinha uma cara assim As mulheres não confiavam em mim Não sei porquê Por que tu não era confiável? Porra E depois saí do cabeludo E virei um garoto tímido Tu é tímido? Você se considera um cara tímido? Eu sou extremamente tímido Extremamente é ótimo E você perde a sua tímida Desculpa Você tem que beber um goró Mas cabeludo Não Não Mas eu sou tímido mesmo É porque A coragem é o medo ao contrário A coragem? É o medo ao contrário É o medo ao contrário É verdade A coragem é o medo ao contrário Porra E a Leite cantou Só filósofo também Porra Tô vendo Mas o compositor é assim O cara tira a poesia De qualquer lugar Porra E essa Helena Sobe que você fez essa música pra ela? Sobe depois? Não Outro dia eu fiz um show No campo de São Bento Show de Natal Lá no campo de São Bento Armaram um palco bonito lá Aí eu fiz um show de Natal A Helena tava lá Olha Não, mas tava Ela disse que assistiu o show Ela morava ali perto Aí foi assistir o show Aí eu cheguei no meio do show Falei Inclusive a Helena tá aí Ela Foi embora Se escondeu Todo mundo Meu nome é Marcela Mudou até o nome Ela tava lá Depois ela me falou Eu falei Viu o que eu te falei Pois é Eu me escondi atrás do ar Então essa história Foi uma história verdadeira Verdadeira Mas coisas de adolescente Coisas de adolescente Pô, mas maneiro isso E você já fez uma música Pra outras pessoas Que você gostou Assim Ah, fiz indiretamente Não falando do nome, né Falando do nome dela Pra quem que você fez? Ah, não posso Quando você foi o leão ferido O que que aconteceu? Mas qual que você fez? Qual foi o que ele fez? Quando escuto a sua voz Estremeço Me dá um nó Sinto o tempo me tocar Com um beijo que ficou no ar Foi bom Essa foi uma coisa que rolou Mas não posso contar Vai dar problema Essa música é linda, cara Essa aí vai dar problema Vai dar problema Se eu contar quem é Vai dar problema É famosa essa aí? Não, não posso dizer Seu nome Ele não pode dizer A música se chama Seu Nome Mas ele não pode falar Seu nome Não pode A gente não me força Vem cá, vem cá Mas aí quando ela Também não precisa falar Mas quando ela ouviu a música Ela se apaixonou Porque porra Um cara faz uma música Pra uma pessoa E uma música dessa Que linda Essa música é linda demais Só eu e ela sabemos quem é É mesmo? Até hoje não contei Pai ninguém Quem será ela? Até o final do programa Qual será o seu nome? E ela não quer que conte De jeito nenhum Eu vou perder a amizade Então nunca vamos saber O nome da mulher Do seu nome Inclusive ela está Muito bem casada Hoje em dia Ama o esposo Entendeu? Tem aquela Tem filhinhos lindinhos E tal Entendeu? Eu vou estragar isso Bota no Google aí Ela sente o vento tocá-la Eu vou estragar Eu vou estragar isso Não vou estragar Entendeu? De repente acaba O casamento da mulher Que nessa época Ela já estava junto Com o cara Entendeu? Aí vai estragar O casamento da mulher Não Exatamente Porra Aí não Aí dá pra Aí que nem Que nem diz o caseiro Lá de casa Pô Silberra Vai dar problema Vai dar problema Então você é uma paixão Pra ator Não posso Não posso Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos Não te esqueço Deite e amanheço Como é bom lembrar Seu nome Você vê Porra É um mega sucesso Você vê A gata comeu A gata comeu Isso é maravilhoso Da Cristiane Torlone Nuno Neal Maia Nuno Eu lembro Essa novela Jô Penteado Eu acho legal Você vê Ele fez várias músicas Para as pessoas Eu também fiz Uma vez eu fiz Uma gata Ah meu Deus Ela tinha um cachorrinho Eu fiz essa música Tinha um passarinho também Ela me abandonou Por causa dessa música Não sabemos Porque é uma coisa inocente Uma coisa inocente Uma coisa Uma coisa Uma poesia Fofa Fofa Agora O Biafra Jesus Você por exemplo Alguma mulher Já pediu pra você cantar No ouvido dela Na hora que te fizesse Fazendo porra Várias Várias E que música Que ela pediu pra cantar Ah várias Te amo Desde o primeiro dia Em que te vi E faz tempo Eu te buscava E já te imaginava Assim Te amo E nem quero Tentar entender O desejo Que eu sinto É mais do que Palavras Te amo Isso é lindo Também Puta merda Foi Nessa época Eu fui lá Que você tava Substituindo o Sacrinha Lá Eu fui cantar Essa música Ele me chamou De Color Cortou o Anticlimax Eu fiz um programa No horário do Sacrinha Eu fui no programa No horário do Sacrinha Que era o show do malandro Que era no horário do Sacrinha Que era tipo O perfil E ele cantava Não Eu não fui No substituível Sacrinha é insubstituível Você foi O João Kleber Substituiu O João Kleber Paulo Silvino Você não foi não Eu fui pra Globo Ah então eu tô confundindo Tá vendo É que era no mesmo horário Era no mesmo horário Ah você entrou no lugar dele Ah então eu tô confundindo Porra Alzheimer é foda Nada Você tem memória É ótimo Mas eu fiquei imaginando Uma mulher querendo fazer Amor com ele Falando Canta no meu ouvido Você viu meu irmão Você viu a música que ele cantou Sim Não Apaixonada Música apaixonada Isso é lindo demais Aqui ó Estão perguntando Na hora do sexo Aí você ia chegar com Piu pi Uau uau Piu pi Uau uau Olha a diferença Agora Você vê Achei legal Imagina na hora do sexo Falar Biafra Canta pra mim E porra Ele cantou Canto Tem várias Eu sou especialista É mesmo É música pro Roberto Então Roberto cantando Me fez chorar Ele gravou tua música Gravou Música amada Mudança Minha do Aloysio e do Nilo Pinta Aloysio é teu irmão Como é que é que é que você fez pro Roberto Dessa vez Vou mudar Os móveis de lugar As paredes Vou mandar pintar Pra esquecer Essa saudade Nunca mais Vou lembrar De quem me fez sofrer Vou fazer De tudo Pra não ser Um estranho Em minha casa Porra A cara do Roberto A história do Roberto Foi muito legal Eu tava lá na minha casa Pra Etninga Aí o caseiro Atendo o telefone Vem falar comigo Ô Biafra Tem uns amigos Seu aí Estão dizendo Que é o Roberto Casas Eu vou mandar eles Pra aqueles Aí eu fui atender O telefone Era o Roberto Meu Deus do céu O Roberto Não tá conhecendo A minha voz Tem uma música Que você fez aí Mas tem duas palavrinhas Que tem que trocar Porque bicho Não vai ficar legal Que legal Aí eu fui lá Passei a noite inteira Trocando a palavra E mandando pro Roberto Pô bicho Tá legal De manhã Ele falou Bicho Agora eu vou gravar A sua música Eu mostrei pro Augusto César Vanucci Ele chorou Então agora eu vou gravar Grande Augusto César Vanucci Mas é muito Bicho Não é sacanagem São muitas emoções mesmo É Imagino Ver uma música Tua na boca do rei E ele passa uma emoção Filha da mãe Tem um carisma Que é só dele Ele tem um negócio ali Tem um Borogodô ali Não é sacanagem Não Agora ele tá fazendo show Nos Estados Unidos Tudo lotado Todas as cidades Dos Estados Unidos Mas ele tá Ele tá lá Eu acho que foi aniversário dele É aniversário dele hoje Ontem E ele tá em Eu acho que em Cachoeiro Com 80 Poucos anos Com 80 e poucos anos Com a voz Igual É aniversário dele hoje Sim Eu acho que foi Olha aí Ele é ariano Eu vou ligar pro Roberto Vou ligar pro Roberto Pra falar com o Biafra Alô bicho Foi Ia fazer show Em Cachoeiro Itapemirim Também Ele ia começar Acho que essa turnê Eu vou ligar Pra ele ao vivo Estamos ao vivo aqui São 9 horas e Quase 15 minutos Vou ligar pro Roberto É hoje? Hoje é aniversário Do Roberto Olha só Desceu uma luz Aqui pra gente Tá dizendo que o Roberto Roberto tem umas coisas assim É Roberto tem uns negócios assim É uma coisa que é uma Uma aura né Que toma conta de tudo né Várias pessoas já gravaram minha música Mas Roberto Foi muito especial É claro Foi muito especial Imagina pô A gente tem uma letra Tem um cara perguntando aqui Vou ligar pra ele Liga aí pro Roberto Carlos Enquanto isso eu faço uma pergunta Que o cara tá perguntando aqui É Tá perguntando se Cadê? Por quê? Você e o Dauto Eram inimigos Inimigos? Rivals aqui ó Marcelo Del Negri Tô fazendo show com o Dauto Agora terça-feira Eu Dauto e Nico Rezende É Aí O Marcelo Del Negri Não sei Porra Vou ligar pro Roberto Carlos aqui bicho Biafra Tá com o Roberto na linha aí Vou ligar Não não Vou ligar pra ele agora Vou dar os parabéns pra ele Tá maluco? É amicíssimo do Dauto Inclusive eu ia fazer show com ele Agora dia 25 Porra Inimigo do Dauto Prudential Prudential Quem é esse cara que falou Que ele é inimigo do Dauto? Qual o nome dele? Um cara perguntou aqui O Marcelo Del Negri Ô Marcelo Ô Gugu Sabe sacanagem né meu irmão? Porra Tu acha que ele vai ser inimigo do Dauto? Porra Se bem que o Dauto é muito estranho É Não O Dauto Teve um dia que eu cheguei pro Dauto Teve um dia que eu cheguei Se bem que o Dauto é muito estranho Ai que maravilha Teve um dia que eu cheguei pro Dauto É Que eu cheguei pro... Ai que eu cheguei... Ih minha mãe aqui Sua mãe Olá Oi minha mãe Olá Você quer me dar um beijo aqui minha mãe? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Porra Minha mãe 99 anos Ah vem cá 99 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Leila 99 anos Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Vou fazer o beijo Porque eu dou uma música pra você depois Tá Ah claro Claro A minha mãe gostava do Calbi Peixoto É minha mãe É Calbi Peixoto Sabe você tem um jeito todo especial Quando diz te amo Fica com o ar de quem amou E foi a primeira vez Você foi o melhor dos sonhos O melhor do meu passado Sabe amor eu vou querer você Sempre do meu lado Ah Minha mãe então já que você tá aí Cheio de moral O Rabelo cantou O Biafra cantou Eu também vou cantar Canta aí Canta aí Aqui ó Essa eu fiz pra minha mãe mesmo no livro Oh mãe Me perdoa se eu te magoei Quanto tempo, tempo, tempo sonhei Esqueci a letra, bicho Oh mãe Me perdoa se eu te magoei Magoei Então Então Tem que terminar essa música Tu lembra meu filho da música Tá no LP Já tá escrita Já tá escrita Pensei que você tava começando a fazer agora Entra aí depois Acha a música aí Pra mim Mamãe Leila Chama-se Mamãe Leila Acha aí Rabelo Mamãe Leila Tá no LP meu Bota aí Bota no YouTube aí Mamãe Leila Tá aqui ó Aqui ó Ah tá no YouTube também Não Aqui ó Aqui ó Peraí Já que você tá aí minha mãe Pô eu fiz a música pra minha mãe Pô bicho Eu fiz a música pra minha mãe Meu irmão Aqui ó Aqui ó Tá no YouTube Ó ó ó Tá aqui ó Ó ó ó Aqui ó Aí minha mãe Lembra disso Ah é Mamãe Leila Tá aqui ó Aqui ó Lembra disso minha mãe Aumenta Ó Do lado Peraí Ih caceta Ih caceta Olha aí Ih rapaz aí Aí Biafra aí Aí Biafra Ih tem uma introdução grandiosa Não vai chorar não é minha mãe Olha lá Olha lá Olha lá Rabelo Ó Aí ó There comes a time Ó Vai começar agora ó Ó Lembra o meu Quando ainda era menino Mesmo muito pequenino Já sentia Se teu amor Ih rapaz É o lado meigo de Serginho Não conhecia não Tá no disco Mesmo quando A gente cresce Bonito hein Agora olha Olha essa parte Agora ó E o cara O cara cantor Tá nem Aí Ó Agora 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 Ó Ó Mãe Ó Mãe 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 Não dizendo Que eu sempre te amei Bonita hein Bonita Ó Mãe Mas eu não aceito Se chorar Mas eu juro Eu sempre vou te amar E é seu Meu coração Eu não conhecia Esse seu lado emotivo Não Muita emoção São muitas São muitas Que bom Vim ver se você tá trabalhando Do mesmo Isso aquilo tudo Não é dolorosa Tudo mentira Vai com Deus Amor Beijão Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Vai com Deus Pois é Vamos marcar Tá Fala com a Carla Vou combinar com ela Beijo Ô Biafra Fala Você vê Minha mamãe tá com 90 anos Você Você não tava vendo a sua história E você Você teve O teu papai E a tua mamãe Mais ou menos Com essa idade também 92 anos E de repente Quando um foi embora O outro também foi embora Logo na sequência Foi meu padrasto Minha mãe foi embora Logo na sequência Meu pai já Já morreu em 2002 Minha mãe que morreu agora Eu fiz até uma música Pra ela É Ione o nome da música Que é a música Que eu fiz pra ela E ela aparece Inclusive No clipe Que a gente tinha Tinha filmado Alguma coisa E botou no clipe também Mas aí O seu padrasto Ele partiu Ele tava casado com ela E logo na sequência Sua mãe daí partiu É Covid Covid Primeiro ele morreu Foi 2020 Que você falou É Covid Ele morreu primeiro Aí De Covid Ele morreu de Covid De Covid E a sua mãe também Não Ninguém sabia direito O que ele tinha morrido E tal Mas aí Eu desconfiei Por Covid Todo mundo morrendo De Covid Cheguei pro médico Falei Não é Covid Não é não Porque Não sabiam Diagnosticar Não é não Porque eu já tive Vários clientes assim Não é não Você não se preocupa Daqui a pouco Me chama na casa De mamã A mãe tá com falta de ar Aí eu falei Ah Já era 92 anos Já era Já tinha tomado o pulmão Todo Meu Jesus É muito triste Eu fiz uma música Falando disso Da última vez Que eu vi Ela com vida Como é que é a música Pra dar um aparelho Ah cara Essa música é É triste Não precisa cantar Não precisa cantar Vamos cantar Vamos cantar coisa alegre Vamos lá Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Eu vou fazer Uma nova versão Do glu glu Um glu glu romântico Glu glu Não é um glu glu romântico Vem meu amor Vem fazer glu glu Vem meu amor Vem fazer glu glu Vem meu amor Vem meu sussurro Vem me pertinho Ele tá Ele tá Tá vendo Tá vendo E você nunca fez glu glu No ouvido de ninguém não Porra Onde que é Como é que é Chegou Serginho Faça um glu glu Canta glu glu No meu ouvido Canta glu glu No meu ouvido Não Deve dar uma incitação Porra As pessoas não acreditam Quando eu tenho meu orgasmo Eu faço Iê iê Não Não Peraí Obrigado por dividir isso com a gente Com todos nós Obrigado Mas é verdade É uma visão do inferno isso Eu tava no motel outro dia Eu falei Iê iê O motel todo Iê iê É uma loucura Qual foi o primeiro grande sucesso Que você falou assim Cara Porra Agora eu bati Bati lá Cheguei Dei o porradão Dei o Tenho que ser bandido Tenho que ser cruel Um leão ferido Feroz Sou um herói vencido Anjo que fere o céu Grito de amor Sumindo Na voz E nós Onde Mindo Dalto Respondendo o cara aí Viu que essa música é linda também O leão ferido Foi uma pancada Foi uma pancada Foi a música mais executada Da CBS Nessa época Não era a Sony ainda Da CBS de 81 Era a música mais executada Era CBS também CBS CBS O Richard era do CBS O Roberto era da CBS Olha só A gente trouxe aqui já O maior hit De 81 De 82 Que foi a Blitz Com Você Não Soube Me Amar E de 83 Que foi o Rich Com Menina Veneno Menina Veneno A gente está formando já O Leão Ferido Foi a sua mais tocada Ou foi a Icaro Foi a primeira O Icaro Icaro foi a Icaro foi a icônica E não foi de novela nenhuma O Leão Ferido Nem Sonho de Icaro Nenhuma das duas Foi de novela Olha que engraçado Porque naquela época A novela ditava muito O que tocava Nenhuma das duas Era de novela E não precisou Não E no show Qual que o pessoal Mais se emociona Com o Leão Ferido Sonho de Icaro Sonho de Icaro É mais emocionante Sonho de Icaro Tu vai cantar no final Fica até o final Mas vem cá Tem um parapente Aqui na parte A Gerra Estúdio É fenomenal Mas não Eu estava lendo aqui Que você fez música Para uma poção De gente famosa É verdade Compôs muito aqui Quer ver até uma lista Aqui de pessoas Que eu falei Porra meu irmão O cara E Caetano Veloso Não Caetano Veloso Está lendo outra lista Caetano Veloso Está lendo das influências Não Das influências suas Ah tá Das suas influências Uma das suas grandes paixões O Botafogo Você gosta de Botafogo? Não Eu sou Minha família toda é Botafogo Fazer o que? Não É que ele tem Agora Você fez música Para Não Para Neymato Grosso Neymato Grosso Roberto Carlos Ah isso aí Então Simone Simone gravou o Leão Ferido Ela gravou o Leão Ferido É isso aqui É Chitãozinho Chororó Gravou uma música Que eu gravei Que é Perdões Se todo amor Se todo amor Se todo amor Tivesse perdão Não haveria tantas canções Se todo amor ficasse resolvido Não teriam tantos corações partidos É um poeta É um poeta Ele sabe tocar o coração das pessoas Eu fico imaginando O cara quando cansa Deve olhar para uma gata E Ah meu coração Porra bicho Aí o olho brilha Eu sou tímido Tu toca também alguma coisa? Inocente Você toca alguma coisa? De repente virgem até Biafra é virgem Biafra é virgem Falar em virgem Tu perdeu tua virgidade Como é que tu perdeu tua virgidade? Tu lembra? Ah puxa Tu lembra? Vai querer Que eu digo Nomes da moleca Porra Você vai falar o nome da mulher Mas como foi? Onde foi? Porque eu perguntei isso para o Silvio Santos Ele contou tudo Ele falou Pô Foi lá no centro da cidade Mas sabia que eu nem me lembro mais Tu lembra? No centro da cidade? No centro da cidade? Cuida romântica No centro da cidade Coisa romântica Ele contou O Silvio Santos contou Que foi no centro da cidade Com uma francesa Que ele pagou lá Metade que ele era estudante Tinha 15 anos Como é que tu perdeu tua virgidade? Ai cara Nem lembro Perdeu com quem? Na rua Tu não lembra como é que foi? Ah foi na rua Eu fui lá no puteiro Lá no centro da cidade Não Nunca Nunca frequentei Tu nunca foi no puteiro? Não Nunca Para eu ter que pagar não Eu recebi de cortesia Tu nunca pagou nada? Não Porra Na tua adolescência? Teve uma vez Que a mulher veio comigo Mas de cortesia Que bom Gostava muito do meu irmão Então Resolveu fazer uma cortesia Mas pagar mesmo não Eu tenho um amigo meu também Que ele fala Entendeu? Um amigo meu aqui Entendeu? Que é bem chegado a mim Que ele fala Nunca paguei mulher Pago o táxi Mil reais Pago o Uber Oitocentos Novecentos 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 Pô mulher mora longe Paga cacete Tem outro papagaio Que já tá Não Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Não Essa vai dar problema Não deixa Piafa Tu foi muito Você tinha Você era um cara Como é que fala Mulherada Não Como é que fala Mulherengo Mulherengo Tu foi Não Nunca Sempre fui tímido Não Sempre fui tímido Tinha um problema Por exemplo Eu ficava escutando Os grupos de baile tocando Né Eu ficava vidrado No grupo de baile Porque o meu maior grilo É chamar uma menina Pra dançar E ela não queria dançar comigo Eu ia ficar Puta Tu tinha medo Do não De ser rejeitado Tinha um medo do não E aí tu ficava ligado Nas bandas Aí tu não ia Não Ficava com medo Ficava esperando ela ir Né bicho E ela não vinha Naquela época Não tinha esse negócio De mulher correr atrás de homem Não Tinha que ir lá Não tinha esse negócio Não Era ficar noivo Noivo e casar Pois é Isso que é difícil Mas era uma época Tinha esse negócio De você chamar a gata Pra dançar E ela dizia não Ela dizia sim ou não Não pra mim Ia ser um negócio Assim terrível Então às vezes Não chamava E às vezes o sim Era só porque ela via E fazia a chave Possibilidade de uma relação Tinha um sorvete dançante Lá no Fluminense Meu irmão É Sorvete dançante Sorvete dançante Sorvete dançante Pô eu tinha 15 anos Era no Fluminense Aí você chamava a gata Pra dançar E aí dançava juntinho Era uma época maneira Eu sabia Porra Porra Dançar juntinho É música lenta Tinha isso Sempre tinha esse momento Eu e o pai Aquela música Pô era mó barato Não dançar junto Depois parou Esse negócio de dançar junto Nunca mais Não tinha negócio de dançar juntinho Ali que era legal Ali que era o bagulho Ali que começava a parada Aí chegava no ouvido Glú glú no ouvido Era legal que tu tava dançando separado Tava dançando separado Aquele bagulho Caraca, velho Que voz já, velho Alone again Alone again Gilbert Sullivan Porra Isso não era brasileiro não Deve ser até O Fábio Jr. é Mark Davis Michael Sullivan Serginho Só é Paul Bryan Que isso É Paul Bryan É até música de novela Caraca O Sullivan também Ele estourou uma música Eu era rato de baile Eu conhecia essas músicas todas Cara Olha, é mó barato Que isso, cara? Que isso? O que aconteceu? Não, não, não O meu não Porra O meu? É o teu aí Alguma coisa aí Porra, essa época Ah, Frei Pô, isso canta bem É legal, Alone again Alone again Tinha uma música E quando tocava As gartias levantavam E tu ia falar E agora, meu irmão E Beatles, né? Beatles pra cacete, né? Beatles pra cacete Levanta os Beatles aí Vocês foram muito Sim 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 É, isso era bárbaro Até hoje, né? Sim 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 É a mesma música É, é É. É, e lançou que era a outra Eu pensei que era outra. Não, eu pensei que era aquela... Eu pensei que era aquela... Tinha aquela outra também. Let it be! 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 Pô, tu fecha o outro. Oh, my troubles seem so far away. Vou chorar, vou chorar no papagaio, pô. Pô, tu foi no show do Paul McCartney aqui no Rio? Não fui, rapaz. Tava fazendo playback na época do... Puta, tu tá maluco, né? Mas ele já fez uns 10 shows aqui. Não, Maracanã, aquele do Maracanã. Tava fazendo 5 playbacks. Só escutando pelo rádio show do Paul McCartney. Puta, e ele a gente fez... Quem trouxe foi o Luiz Oscar Niemeyer, meu irmão. Ele me botou lá na cara do gol. Ah, você é felizado, porra. Pô, e o cara tava cantando já com 6 anos. Foi 91, mas... Foi 91, 30 anos atrás, bicho. Pô, ele tá com 70 anos. Não, eu tô dizendo. Quase 80, né? Quantos anos tá o Paul McCartney? Sei lá. Quase 80. 80? Ele tava com 50 anos, velho. Foi 90, 30 anos. Não, ele tava cantando tudo no mesmo tom. Tava ainda... No mesmo tom. Malandro, eu me lembro como se fosse ontem mesmo. Porra, bicho. O Márcio Vieira aqui tá perguntando... Manda... Não. Perguntando se você fez a versão do voo de táxi da Angélica. Ah, voo de táxi, é. Você fez a versão? Vamos ver. Meu irmão foi pra uma convenção da CBS em Paris. Aí voltou... Biafra, tem uma lourinha que tá começando na Manchete com o negócio de clube da criança. Vai fazer um negócio de milkshake. Uma lourinha... Lourinha? Ela tá toda de Angélica. Não sei... Entrou no lugar da Xuxa depois. Sim, porque a Xuxa foi pra Globo. Pra Globo. Tá fazendo... Vem cá. Tem uma outra lourinha lá em Paris que eu escutei a música. A música é uma porrada. Vamos fazer uma versão pra essa lourinha aqui do Brasil. Falei, vamos embora. Começamos, fizemos em 20 minutos. Mentira. Porque o nome dela é Joletaxi. Joletaxi, é. Joletaxi, é. Foi nessa paradi. Eu já vi. Aí virou voo de táxi. Caraca, cara. Mas seguindo o mesmo lance. Ela gravou, foi uma história da vida dela. Foi uma história, verdade. E o único, eu acho, né? Não, não. Teve outras que tocou. Teve? Acho que de música teve outras. Eu não admito que você fale da minha amiga Angélica. Eu não tô falando mal. Eu só tô falando que é a única música que eu conheço. Eu não conheço o senhor Hulk. Eu senti a revolta no rosto. Hulk, Hulk. Olha bem a cara desse sujeito. Eu não falei bem, não. Eu senti a revolta no rosto. Tu nunca vai entrar no domingo no senhor Hulk. Nunca, cara. Pois é. Já que é minha amiga, porra. Como que é o único sucesso? Eu não tenho nada contra a Angélica. Como que é o único sucesso? Como que é? Como que é só um sucesso? Desculpa, Angélica. Porra. Se tinha revolta. Se tinha revolta. Se tinha revolta. Se tinha revolta. Como é um sucesso, porra. É, pensei que fosse igual o Térgio Malandro, que teve só o glu glu. Vem fazer glu glu. Eu não admito isso, ó. Ela é minha amiga, minha parceira. Ela fez Hilarie. Ela fez Hilarie. Não. Hilarie. Hilarie. Ela fez o Hilarie. Porra. E fez o... Hilarie. Ele tá confundindo com a Xuxa. Tá confundindo com a Xuxa. Tá, tá, tá. Então é um sucesso só. Não. Não, ela não fez... Não, ela não fez... Não, mas eu acho o seguinte. Ela não fez Hilarie não, mas devia ter feito. Porra. Porra. Foi uma questão só de time, entendeu? Você sabe que... Que loucura. Você sabe que eu adoro a Angélica. Eu vivi um momento com a Angélica, cara. E aí, ó. Ela é incrível. Escuta. Não, não, não. Nós fomos fazer... Primeiro eu queria saber quem é aquela mulher que eu não quero revelar. Escuta. Agora vem com essa inconfidência, assim. Não, não, não. Nós fomos fazer um show beneficente, cara. Na época do presidente Collor, eu fui eu, a Angélica, a Izzy de Oliveira, a Simone, o João Kleber, que era pra LBA. LBA, né? LBV. LBV. É da mulher do Collor. Parece que ela tava... Rosane Collor. E nós fomos fazer um show lá. Deixar um da boa vontade aí. Era um show beneficente. Ou LBA. Pode ser LBA. Sei lá. LBV. E nós fomos lá. Simone, a Izzy de Oliveira, o João Kleber, tava todo mundo lá. A gente foi fazer o show. E aí, depois do show, a gente foi lá pro palácio, sacou? Ver um filme. Ver um filme. Aham. Eu nunca mais esqueço isso. Aí chegou no filme, meu irmão. O filme sem graça pra cacete. Sem graça. Aí, o Collor, o Collor era o presidente, né? Aí, sem graça pra cacete. Ele foi e deu uma risada. Ho, ho, ho. Aí, o ministro aqui atrás. Ho, ho, ho. Aí, o outro. Ho, 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 ho. Aí, todo mundo dava risada. Porque eu colo ali. Aí, na hora do jantar, aí eu falei. Pô, presidente, eu não entendi aquele filme lá. Pá. E ele estava sentado na mesa. Ele e todas as meninas. Aí, em Oliveira, a Rosana Collor, aquela mulher dele. Angélica e todo mundo. Aí, eu falei. Ô, presidente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não entendi aquele filme. Você deu uma risada. Um negócio sem graça. Aí, você fez. Ho, ho, ho. Aí, o ministro riu. O outro riu. Ele falou. Tudo puxa saco. Porque ele ria. Ele ria. Os outros caras tinham que rir. Sim, sim. Puxa saco mesmo. Aí, malandro. Eu comecei a contar minhas histórias lá. Meu irmão. Angélica ria. A Simone ria. Foi uma noite maravilhosa. Eu nunca mais esquecer esse nosso episódio, meu irmão. Dentro do palácio, fazendo o show. Eu não admito que você fale da Angélica. Digo que ela só teve um sucesso. Ela é minha amiga. Ela é minha companheira. Eu também acho sacanagem. Ela fazia um programa infantil como eu. Você... Então, canta outra música aí da Angélica. Canta outra música da Angélica. Como é que ele pode esquecer do Hilary Lariê? É. Como é que ele pode esquecer do Hilary Lariê? Porra. Canta outra música, então, aí da Angélica. Ô, bicho. O quê? Canta aí outra música da Angélica. Pô, a torcida na Argentina canta Hilary Lariê e você fazendo pouco, pô. A Angélica, ela fez o voo de táxi. E ela fez o... Voo de táxi. Voo de táxi. Voo de táxi. Agora ela fez pro Uber, né? Voo de Uber. Ah, é. Então, são músicas novas. É a versão, é a versão aplicativa. A Angélica, eu tô logo pra trazer a Angélica aqui. A Angélica, um beijo pro teu coração. Meu Deus do céu. Nós te amamos, nós te amamos. É linda, né? É linda ela. Maravilhosa, pô. Você ia no programa da Xuxa também, não é? Foi muito programa da Xuxa, lá? A Xuxa gostava de me sacanear quando eu fui naquele programa da criança. Teve um dia que ela amarrou os negócios. Todo mundo gostava de me sacanear, né? Engraçado. Porque a gente via bullying naquela época. Pra cacete. Pra cacete. Todo mundo me sacaneava. Mas por quê, porra? Ah, não sei. Até que o nome foi um bullying, né? O meu nome foi um bullying, cara. Muito magrinho. Como é que foi a origem do seu nome? Estão todo mundo perguntando aqui, ó. Muito magrinho no tempo da guerra de Biafra. Muito magrinho. Na África. Aí me botaram apelido de Biafra. E aí vinha aquelas fotos da África, nego passando fome. Aí me botaram apelido de Biafra. Caramba. Foi por causa disso. Mas era magrinho. Aí ficou. Como é teu nome, verdadeiro? Maurício Pinheiro Reis. Pô, muito mais romântico, não é? Pra um cantor romântico. Maurício Pinheiro Reis. Maurício Pinheiro Reis. Virou Biafra. Virou Biafra. Porra. Virou Biafra. E aí você era chamado no colégio de Biafra e você ficou... Não, minha mãe foi procurar Maurício lá. A gente não conhece essa pessoa, não. Ela falou, Biafra, porra. Eu vi. Que maravilha, cara. Ninguém conhecia essa pessoa, o tal de Maurício. E aí tu ficou... Ah, já sou conhecido, não é? É. Mas Biafra é o nome, porra. Ninguém sabia que era o nome. O nome curto é bacana, Biafra, porra. Ninguém sabe esse negócio da África, ninguém sabe essa história, porra. Pois é. Tentou ser um país, mas não foi, não é isso? Não, não. Foi uma história tristíssima, né? Que Biafra tentou se separar da Nigéria. Da Nigéria. Da Nigéria. Aí os exércitos nigerianos cercaram Biafra e não deixaram entrar comida. Entrar comida, eu sei. Entrar comida. As pessoas foram morrer de fome. Quando eu estava bem faminto, eles invadiram e mataram todo mundo. E mataram todo mundo. Por causa de petróleo, né? É. Agora, Biafra, você se inspirou em quem pra você virar um grande artista? Você teve alguma inspiração? Você era um cara que ouvia... O que você ouvia da tua adolescência? Ah, teve esse negócio dos bailes. Eu cantei em coral também, né? O coral da gente ganhava todos os concursos. A gente viajou pra Escócia participar de concursos. Isso dá um alô, né? Dá um alô pra gente. Voltou. A gente passou em Londres, comprou as aparelhagens todas que precisavam. Que maneiro. Aparelhagem no Brasil. Aqueles amplificadores Giannini, né? Aquelas coisas ruins pra caramba. Tinha violão Giannini. Amplificador Alex. É, cara. A gente falava pro Paulinho Guitarra, né? Que tocava com a Marina. Um puta guitarista. Ele chegava pro Paulinho Guitarra, amplificador Alex. Ele falou assim, não mencione. Voltou com o Marshall, voltou com o... Ah, não. Voltamos com o Mesas Peavy, guitarras de Gibson Les Paul. Gibson, cara. Voltamos e fizemos uma banda em Niterói. E começamos a acompanhar tudo quanto é festival. Foi assim. Que maravilha, né? A audiência tá muito boa aqui. Tá muito boa. A galera te adora aqui. Pessoal aqui falando assim, teve... É, não. Isso aqui é outra coisa. Pergunta qual a origem do nome dele. É, já perguntamos. Acabamos de falar sobre isso. Acabamos de falar, Pabllo. Ah, me lembrei de uma fantástica do Papagaio. Deixa pro final, né? É. No final, tu vai cantar o Ícaro, a música do Ícaro, e tu vai fazer a piada do Papagaio no final. Vai ser no final. Tem muito tempo aqui ainda. A gente vai te espremer agora. Quer dizer que você é botafoguense, bicho? Sou botafoguense sofredor, né? Mas, naquele tempo, o Botafogo era do cacete, né? Já sei a escalação toda do Botafogo. Diz aí. É, Manga Moreira, Zé Carlos, Paulistinha e Valtensir, Carlos Roberto e Gerson, Rogério e Roberto Jairzinho, Paulo César. Puta, Jairzinho, Paulo César. Pô, Roberto Furacão. Lá de... Roberto e Gerson eram de Niterói. Gerson era peladeiro da praia de Niterói lá. Puta, Gerson. E Gerson era fantástico. Caiotinho de ouro. Pô, os passes que ele deu, aquele gol contra a Tchecoslováquia na Copa de 70. Pô, do Pelé, né? No peito do Pelé. No peito do Pelé. É fantástico. Ele deu um passe lá da esquerda. É. A bola tá no alto. Você nota que Pelé já tá pensando toda a jogada que ele ia fazer enquanto a bola tava no alto. É verdade. Quando a bola desceu, ele matou no peito, vem um cara da Tchecoslováquia, ele deu um balão no cara e... É. Você lembra desse gol? Sim, sim, sim. Você vê pela cara de Pelé que ele já sabia tudo que ele ia fazer antes da bola chegar no peito dele. Aquela Copa do Mundo de 70. Eu nasci nessa Copa do Mundo. Eu nasci no dia do jogo do Brasil. Ah, eu vi. Eu nasci no dia do jogo do Brasil. Ah, eu já tinha uns 12 anos nessa época. Eu tinha também uns 13 anos. É. A Copa de 70, pra quem não sabe, o que que aconteceu na Copa de 70? O Jairzinho era centroavante, o Rivelino era canhoto, o Tustão era canhoto, o Pelé era centroavante lá, e o que que aconteceu? O Zagallo era o técnico. É técnico. Ele falou, meu irmão, vai jogar todo mundo. Aí ele botou todo mundo, o Jairzinho virou ponta-direita. É. Porra, o... Os 11 melhores estavam no campo, né? Vai botar um perna de pau só porque não é da posição. Exatamente. Aí ele inventou a posição, ele botou a camisa 11 pro Rivelino. Porra, o Rivelino jogou de camisa 11. E jogava demais também, né? O Tustão, o Tustão, o Tustão, o Clodoaldo, o Félix, porra, meu irmão. É demais, aquela seleção. Aquela seleção. Heróis do tri. Eu acho que não teve nenhuma seleção. Não, não teve. Ela não teve, não. Pode falar o que quiser. É? Pergunta boa, hein? Ah, é? Deixa eu ver qual é a pergunta boa, hein? Deixa eu ver. Tem sempre pergunta boa aqui. Tem alguma bomba. Vem alguma bomba pra tu aí, Biaf. Pô, pergunta boa. Tem que me preparar, ó. Pergunta se ele nunca casou. Nunca casou? Tu nunca casou? Não, eu casei. Tem duas filhas. Tem duas filhas. Já tem até uma neta. Já tem uma neta. Casou na igreja e tudo? É, primeiro casamento, sim, mas depois... Casar o segundo casamento na igreja já é demais. No primeiro, já. Chega, né? Cumprir, né? A gente faz isso no primeiro casamento. É, depois não faz sentido. Tu teve dois filhos com a... Não, não tive, não. Tive uma com a Silvinha e depois eu tive uma outra com a outra. Como é que é o nome da outra? É, Gracie. Gracie. É. Você tem dois filhos, então. Duas filhas. Duas filhas. Quantos anos tem tua filhota? Ah, uma tem 25 e a outra tem 42. Já é avô, então tu é avô. Só avô da Aurorinha e da Alana. Também sou avô. Alana e Aurora. Que legal. Aurora agora não tem nenhum ano ainda, Gracinha. Entre nós aqui, meu irmão, a melhor coisa é ser avô, né, bicho? Porra! Se eu soubesse que avô é tão bom, nem filho eu tinha, bicho, porque, porra... Não, porque é o seguinte, avô é só alegria, né? Filho quando nasce, porra, é do cacete, mas, porra, tem que pagar essa conta agora. O ano inteiro é mais uma grana. E é pra vida toda, quase. E quando nasce o primeiro filho, você, em geral, tá duro, né, cara? E você... Mas sempre vem com um potinho, né, de dinheiro, né? Porque sempre aparece alguma coisa pra sustentar o filho. Outro dia meu filho falou, porra, minha neta tá no colégio lá, meu irmão, Eu falei, qual é, filho? Ele falou, porra, meu irmão, porra, caríssimo o colégio. Pois é. Sete mil reais. Eu falei, vem cá, ela tá fazendo medicina, meu irmão, porra. Ela tem dois anos e meio, tá louco, bicho, porra. Nego, tá metendo a mão o pessoal do colégio, hein, porra? Tá, todo mundo reclama disso. Porra! É, porque tá uma fortuna. Quanto menor, é mais caro pra essa, até, né? E tu foi um pai muito presente, você? Como é que foi? Não, não fui muito presente, não. As filhas reclamam de mim. Eu disse, quero fazer show, né, cara? Tem que ganhar dinheiro, porra. Vida louca, né? Você sabe o que é isso? Eu sei como é que é. Você sabe o que é isso. Aí viaja o Brasil todo aí, entendeu? Aí as filhas reclamam, né? Elas reclamam, né? Elas reclamam até hoje. Você não foi um pai presente, não sei o quê. Elas reclamam até hoje. Sempre joga na cara, né? Joga na cara. Na hora que briga, né? Você também não foi um pai presente, não sei o quê. É. Mas se eu tivesse presente, de repente, você não tinha, né? Porra! Mas como é que ia estar presente? O que tu acha que faltou pra você na educação da tua filha? Quando você... Não, elas estudaram em bons colégios, né? Estudaram todos em bons colégios. Nessa questão... Porque eu sempre... Eu faço muita questão de educação. Claro. De aprender. Tanto que as duas são muito cultas, né? Estão fazendo... Uma está fazendo a universidade, a outra está fazendo a segunda universidade. Então, elas são muito cultas. Eu acho que a educação é fundamental pra pessoa. Eu acho. Mas você chegou a tirar... Você tirava aqui assim... Vou tirar, fazer umas férias com as minhas filhas e tal. Você dava tempo? Nunca, nunca... Não dava? Não, às vezes eu ia, mas muito esporadicamente. Entendeu? Muito esporadicamente. E tu ficou casado muito tempo? Ou tu casou e separou? Não, fiquei algum tempo com a Silvinha. Era minha empresária, né? A Silvinha era tua empresária? Minha primeira empresária. Olha só! Olha, brother! E como é que é trabalhar? Porque onde se ganha a carne... A carne não se come o pão, né? Eu não aconselho. Hein? Quando você ganha a carne... Como é que é? Quando você ganha o pão, você come a carne. Exatamente. Não, eu não aconselho. Eu não aconselho. Você que tá começando sua carreira. Eu não aconselho. É complicado. É complicado, né, cara? É muito complicado. É complicado. É complicado. Eu também... Eu acho que agora... Porra, porra... Dizem que, porra, uma mulher... Atrás de um grande homem tem sempre uma mulher e tal, pá. Eu também acredito nisso. Da outro dia até, porra... Você viu essa parada? O... Cara bilionário, meu irmão. Milionário, bilionário. Falou assim... Meus amigos... Aí deu uma festa. Reuniu todo mundo. Falou assim... Olha... Quem conseguir chegar até a outra margem do rio... Eu vou dar 15 milhões de dólares. Esse rio está cheio de crocodilos e cobras ferozes. Porra, deu aquele silêncio, né, meu irmão? Daqui a pouquinho um maluco se jogou, saiu nadando... Pá, 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 pá. Os crocodilos atrás, 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 pá, pá, pá. Daqui a pouquinho chegou lá na outra margem. Ileso, porra. Sem um arranhão. Aí o cara falou... Olha, temos aqui um vencedor. Você ganhou 15 milhões. Vai até a sala que você está todo molhado. Aí ele foi lá se enxugar na sala. Aí, porra, a mulher dele estava com ele. Ele falou... Amor, deixa eu te falar uma coisa aí. Eu não pulei na piscina. Não pulei no lago. Alguém me empurrou. Ela falou assim... Fui eu. Eu sabia que você podia... Eu sabia que você ia chegar lá. É, ela podia morrer. É maravilhoso. Moral da história. Filosófica assim. Moral da história. Atrás de um grande milionário, sempre tem uma mulher para dar um empurrãozinho. É, claro. No meio dos crocodilos. Olha, vamos lá para as perguntas. Tem pergunta aqui. Marcelo Pinheiro Ferreira pergunta... Rabelo. Pergunta, Biafra, se a música Vinho Antigo era para o Roberto Carlos? Era para o Roberto Carlos, mas não é minha, né? Essa música é do Dalto. Estão dizendo que eu não gosto do Dalto aí? É do Dalto e do Cláudio Rabelo. Do Cláudio Rabelo, essa música foi trilha sonora da novela Jogo da Vida. Essa música era para o Roberto Carlos. Dalto fez para o Roberto Carlos. A gente mandou para a CBS, mas não sei se o Roberto não escutou ou se escutou e não gostou. O Roberto nunca vai falar isso para a gente. Sim. Então, o Roberto não gravou, veio para a minha mão e falei... Ah, então o Roberto não quis. Vou eu. Vou gravar. Claro. Aqui tem outro aqui, o Xuxa Miranguel. Miranguel. É um Xuxa Miranguel. Isso é pseudônimo. Boa noite a todos. Te adoro, Biafra. Fala sobre a versão que você fez para a Xuxa. A música não basta. É linda e profunda. Parabéns. Essa música é de um cantor venezolano chamado Franco Levita. E eu fiz a versão para o português dessa música. Essa música é muito legal. Eu regravei depois junto com o Christian Alf. A gente fez uma regravação. É que fala... Não basta trazer ao mundo porque é obrigatório ou porque faz parte do matrimônio. Entendeu? Não basta você trazer o filho. Você tem que dar atenção para o filho, não sei o que lá. E eu me senti levando uma porrada com essa música. Não basta porque... Era para você, né? Parece que era para mim essa música. Parece que era para... Não, o cara quando cantou eu falei... Porra! Me deu uma porrada. Eu fiz a versão e Xuxa gravou. Momento Sônia Abrão. Momento Sônia Abrão já, Sérgio. Momento Sônia Abrão. Vai, Sérgio. Momento Sônia Abrão. Aqui, ó. Biafra. Aqui é Cláudia de Sorocaba. Estou te assistindo. Claudinha. Lembra de mim? Claro. Você lembra de mim, Biafra? Claro que eu me lembro do fã-clube. É do fã-clube Os Ícaros. É dos Ícaros. Ela está mandando um beijo para você aqui, Cláudio Academiro. Ah, dos Ícaros. Entraram aqui. Os Ícaros. Tem Ícaros no Brasil inteiro aí. É um clube. Você tem um fã-clube de... É, de Ícaros. Fã-clube, não. Fã-clube é o seguinte. É o ídolo lá em cima e o pessoal aqui embaixo. Os Ícaros, não. Estão todos lado a lado. Olha. São amigos já, né? É, não. Não tem esse negócio de... Momento Sonha Abrão. 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 Biafra, qual foi o beijo que você nunca esqueceu? Ah. Momento Sonha Abrão. Ah, vários. Foram... Foram muitas emoções. Foram muitos. Muitos beijos, né? O mais marcante. Não, 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 não. Quer complicar a vida do Biafra? Não, porque é o seguinte. Se eu falo um beijo e a outra... Quer dizer, aquele beijo que você me deu foi uma merda, né? Pô, se eu falo um, eu acabo com todos os outros beijos. Exatamente. Quem que vai querer me beijar depois? É verdade. Porra. Tu tá casado agora ou tu tá solteiro? Não, eu tô com a Jerusa, né? Jerusa. Quantos anos? Já, quase 20 anos. Mas essa é a mãe da tua filha? Não. Não, não. Essa é a mãe da minha filha, mas uma grande companheira que mais deu certo. Que legal, que bom. Essa é a tua empresária também? Hein? Não, não, não. Não, cometeu o erro duas vezes. Essa, ele sai de casa pra trabalhar. Vou trabalhar, amor. E vai e tal, e ela volta. Não, cometeu o erro duas vezes, jamais. E essa faz o quê? O que que ela faz? Ela é psicóloga. Ah, que bom, ainda te entende. Ela, porra, tá vendo como é que é a vida? Tu pegou a mulher certa, bicho. Pois é, cara. Porra, terapeuta de graça, porra. Não, ele fez aquilo porque... Não pode, não pode. Ela não pode ser minha terapeuta. É antiético. É antiético. Mas você acha que ela não usa? Qual foi a música que você fez para Jerusa? Não vai me dizer que você não fez e inventa uma agora. Porque, porra, vai dar merda em casa. Não, vou dar uma resposta melhor ainda. Fala. Todas as minhas músicas que eu fiz a partir dessa época foram para Jerusa. Puta lá. Ih, ah. Feio com ele. Porra, rapido. Ele quis me encurralar. Porra, rapido. Ele quis me encurralar. Como é que tu conheceu a Jerusa? Como é que foi esse encontro? A Jerusa... A Jerusa eu conheci num bar que tinha ali em São do... em Graguatá, ali em Niterói. Chamada Galeria do Poste. E aí, como é que foi a parada? Era um lugar que era meio artístico, assim. A Jerusa gostava de frequentar. Conheci ela lá. Aí tu cantando. Não. Comecei a conversar e tal. Não foi rápido. Não. Não. Foi devorado. Tá com ela há 20 anos, viagem. 20 anos. Mas tem aqui, falando em família, temos aqui agora uma mensagem da família. Fabiano Santos Oliveira. Oi, pai. Sou eu, Carol. Fala da criação do Instituto Reluz para famílias com pessoas com deficiência. Ah, claro. A defesa da causa da sua neta. Carol tá aí? Minha filha mais velha, pô. Sua filha mais velha. Ela mandou aqui. Não, é o seguinte, o Instituto Reluz é o seguinte, eu tenho uma netinha especial, né? Que é a primeira filha da Carol, que é a Alana. Sim. E ela tá se envolvendo agora no Instituto Reluz, que são várias mulheres empreendedoras, e ela vai cuidar dela sendo lançado um livro a respeito para crianças especiais. E é uma causa que eu tô dentro. Que legal. Eu tenho traço dessa causa. Eu acho que é muito importante que as pessoas entrem nessa causa da criança especial, porque é... É complicado falar. Que é muito relevante isso, e cada vez mais a gente inclua as crianças. E Carol tá nessa luta aí. Carol, você tem uma netinha? Especial. Tá. Mais velha, né? Agora a aurorinha é mais nova. Tá. A Carol tá aí, né? Carol, porra. Ela mandou aqui, deve ser do marido, né? Carol é aquela que eu te falei, que eu ia buscar ela na festinha. Ia buscar a Carol na festinha. Ficou a roupa toda? Não, eu ficava com o carro esperando lá. Chegava 11 horas pra pegar ela e ficava esperando uma hora pra ela sair da festinha. Aham. Um dia eu botei uma camisa toda rasgada, toda ferrada, sandália de dedo de uma cor e outra de outra cor. Entrei dentro da festa. Carol! Carol! Ela escondeu atrás da pilastra. Porra! Porra! Papai! Foi apagando esse mico aqui! Esse mico, pai! No outro dia, quando eu fui buscar, ela tava lá antes da hora me esperando. Funcionou a educação. Funcionou. Psicologia com a infância. Tratamento de choque. Tratamento de choque. Que maravilha! Tá aqui ela. Agora, outro grande sucesso teu foi do Tonho da Lua. Aquela música foi feita, composta pro personagem do Marcos Frota. Não, não. Aquela música do Dudu Falcão e do Danilo Caymmi. Danilo Caymmi. Danilo Caymmi. Foi na novela do Marcos Frota, né? Sim, Mulheres de Areia. Mulheres de Areia. Mulheres de Areia. Aquele personagem do Tonho da Lua era maravilhoso e quando tocava a tua música por cima. Fantástico. A interpretação do Marcos Frota, né? É. Ele deu um show ali, né? Arrasou, arrasou. E aí o pessoal pediu uma palhinha do... Quem conhece os segredos da imaginação, não se perde nem perde a razão. Não precisa dizer de onde tirou as ideias que deixa no chão. Quem não tem um mal que não se espanta. De onde vem essa loucura santa. E quem pode explicar, dizer o que é normal. Fantasia ou vida real. Essa música é linda, cara. Danilo Caymmi, né? Porra, era o Danilo Caymmi. É linda essa música também. E, porra, emocionava quando o Tonho da Lua começava... Ah, ela é uma rotina. Começava... Quando entrava a música, completava, né? O Biafa, na tua playlist... O que que tem na tua playlist que você... Prelist? É playlist, né? Playlist. 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 Oh, obrigado. E eu tô ligando para Roberto... Que papo é esse de dizer que a Angélica não cantou e larilaria? É. Eu tô ligando para o... Pro Roberto Carlos. Pro Roberto Carlos. Pro Roberto. Ah, ele vai te atender hoje, dia do aniversário dele e tal, ele vai. É bem provável. Ué, por que não isso? Mas vem cá. Tem mais aqui? Ah... Aí, ó, Sérgio. Sérgio. Oi. Sérgio, para ter a juba bonita... Peraí, Brônia. Peraí que eu tô ligando pro Roberto Carlos... Me fala dessa pergunta que eu te fiz agora, da sua playlist. Playlist. Ah, tem várias. Mas qual a sua playlist? Como é que é o bagulho? Quem está na sua playlist? Está todo mundo. Os melhores do Brasil, os melhores internacionais também. Brasil, quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Milton Nascimento. Deve estar dentro do peito. Oh, caminha pelo ar. São as músicas mais lindas. Isso é lindo. E eu sabia que quando o Newton estava cantando essa música, eu encontrei com ele em Fortaleza. E ele estava lançando essa música. Foi o hino das diretas, né? Hino das diretas, já. Hino das diretas. Essa música é emocionante. É emocionante. Essa me emociona. Isso aí a gente não esquece. É Tancredo, né? A gente lembra do Tancredo. Tancredo, Neves. Neves. Realmente, essa daí é... O pessoal ali de Minas era aquele pessoal encantado, né? É a turma ali, né? É o Clube da Esquina, né? O Clube da Esquina, né? Eu vi a peça. É mó barato esse São Paulo. É? O Clube da Esquina. É o homenagem ao Roberto Nascimento. É. Esse é um grande cantor. A Elis que falava, né? Eu tenho contato com o Roberto Nascimento. Se Deus fosse negro e cantasse, seria Milton Nascimento. Isso é verdade. Querida, mas você também tem um timbre e uma voz. Pô, é incrível. Você não é contra-tenor, né? Não, não, não. Você é um tenor. Eu sou... Não, eu sou um barítono. Barítono, cara. Não, você sabia que a maioria dos contratenores que cantam em ópera barroca são barítonos. Ah, é? Eles cantam em falsete. É em falsete. Você também cantava em falsete. Agora eu não tô cantando mais em falsete, não, porque é o seguinte, baixei os tons todos da música, né? Uso um falsete ou outro, só no sonho de ícara eu não posso abandonar o falsete. É, o fante. Mas porque... Às vezes você tá rouco. Ó, tô ligando pro Roberto aqui. Ó, 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 ó. Aqui, ó. Roberto? 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 Serginho, bicho. Parabéns, irmão. Porra, estamos no papagaio falante ao vivo. Parabéns, muita saúde. Tô com o Biafra, que fez música pra você também. Tô com o Rabelo. Grande Biafra. Aí. Estamos ao vivo, Roberto. São muitas emoções, né? São muitas emoções, né? Pô, Roberto? Roberto? Muito obrigado, bicho. Muita saúde, tá, irmão? Muita saúde. Obrigado, Serginho. Obrigado, Serginho. Obrigado. Que Deus abençoe você. Amém. Por essa atitude linda, bicho. Obrigado, bicho. Roberto, o Biafra fez uma música pra você e ele tava emocionado aqui. Eu falei, pô, eu vou ligar pra você. Pô, Roberto é meu amigo, pô. É. Há muitos anos. Pô, na época que ele namorava a Miriam Rios. Lembra, Roberto? Tu com a Miriam. A gente no hipopótamo. Sem dúvida, bicho. Mas, pô, falar dessas coisas é... Emocionado, né? Você sabe, bicho. Emocionado. É demais, bicho. Roberto. Obrigado, bicho. Obrigado. Roberto. Obrigado, meu, bicho. Eu vou pedir o Papagaio Falante. Como a gente tá com uma audiência muito grande, o Biafra tá aqui, estamos ao vivo. Sem dúvida. Você podia dar uma palhinha só da música que eu mais gosto, que é o Como Vai Você, Roberto, que é uma música assim, aqui. Eu me lembro que você cantou pra mim lá. Pesada, hein? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. O Biafra tá cantando mal, bicho. Biafra, continua. Não, é, cara. O cara até deve estar a problema dele. Biafra, Biafra, dá uns parabéns pra ele. Parabéns, rei. Você sabe que nós estamos aqui com você e muito parabéns pra essa longevidade do seu sucesso todo, tá? Obrigado, bicho. Você, você, Biafra, pra mim é uma das pessoas mais talentosas do Brasil. Porra, bicho vindo do rei, cara. Um querido, um amado, bicho. Obrigado, de coração a todos vocês que estão ouvindo a gente. Muito obrigado, muito obrigado, Roberto. Roberto, você não sabe como você me emociona. Você não sabe como eu tô emocionado nesse momento, recebendo essa elogia do rei, né, cara? Do rei. Não é de qualquer um, cara. Não é de qualquer um. Mas você merece, bicho. Obrigado, Roberto. Você é um parceiro querido. Vou chorar aqui. Assim como o Serginho, que às vezes me liga, eu tô quase dormindo. Obrigado, Roberto. Enchando teu saco. Roberto, ó, que Deus te abençoe sempre, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, esse grande amigo. Porque você é o Roberto Carlos pro mundo afora, mas pra mim você tá sendo meu coração. Eu me lembro quando eu ia pra tua casa lá no Guarujá, os seus filhos, enfim. Roberto, um grande beijo. E manda um salve aqui pro Papagaio Falante, pra todo o pessoal que tá te ouvindo aqui. Manda um salve-salve aqui pro Papagaio Falante. Um grande beijo a todos que estão assistindo o programa do Serginho. E é esse irmão querido que sempre, sempre lembra da gente. Serginho, você é fantástico. Muito obrigado mesmo. Agora, pô, me liga mais cedo, de vez em quando. Palma pro Roberto Carlos. Bom dia do aniversário. Um beijo, um beijo. Roberto é o demais. Olha, gente, o Papagaio tá bombando, porque no dia do aniversário o Roberto Carlos atendeu e falou pra gente. Pô, meu irmão, eu tenho história que acontece, amizade, amizade, isso é que vale, meu irmão. O que vale na vida é a amizade. Eu também acho, também acho. Porque eu não tenho esse negócio, ah, fiquei famoso, sou milionário. Não tem, não tem. Tem que ser amigo dos amigos da Jair. Eu sou amigo do Roberto Carlos, meu irmão, da época que ele era casado com a Nisse, brother. Porra, então. Para. Eu ia com a Amélia pra casa do Roberto lá do Guarujá, a Nisse falava, vai ficar no meu quarto. Ela saia do quarto dela e deixava ver o Amélia lá na... Pois é, isso é que é amizade, meu irmão. Desprezimento, né? A gente liga e o cara atende. A gente, opa. E você viu o que ele falou de você? Agora, você viu o que ele falou do Rabel? Eu nem conheço o Rabel. Não, claro que não. Eu posso atestar que esse Roberto Carlos não é fake. Eu posso atestar isso. Totalmente, não. Eu vi o certificado dele, como é que é, aquela minha verificação. Ele tá verificado. Ah, tu quer zoar agora? Tu quer dizer que não é o Roberto Carlos? Ele não é fake. Eu posso falar. Tu quer falar que não é o Roberto Carlos agora? Não, esse é verificado. Isso é verificado. Meu irmão, eu tenho... Ô, Brunson, você não tá entendendo, rapaz. Ô, o Roberto Carlos tava no artibuário, bicho, essa mesa dele. Ô, bicho, tá maluco. É claro, o cara, ele e o Roberto Carlos, assim, ó. O Berto, tu já fez amor ouvindo o Roberto Carlos? Todo mundo. Todo mundo. Fazendo amor? Todo mundo já fez. É mesmo? Já escutou o Roberto Carlos, bicho. Ele te dá tesão, o Roberto Carlos te dá tesão? Ele cantando, né? O Roberto Carlos me dá tesão, né? Aí enfraquece o movimento, né? Mas, vem cá, quem você já... Fazendo amor, quem você gosta de ouvir assim? Você gosta de ouvir músicas assim, quando tá fazendo amor? É, GTM, GTM. Porra, essa foi de... Porra, a mulher goza, né? Porra, na música. GTM, essa aí é foda. Que fase, meu irmão. Ô, biafra, porra, o biafra é bom de papo, né, meu irmão? É, mas é maravilhoso. Ele sai falando, né, meu irmão? Quantos Globo, Disco de Ouro você ganhou, biafra? Ah, uns quatro, cinco. E tu era aquele que ganhava também lá no Chacrinha? Tu ia ganhar no USB? É, eu ia receber. Aquilo era surpresa, né? Às vezes, né? É, era combinado. Então, enfim, nada de surpresa. O Disco de Ouro era todo armado pela gravadora. Não, isso não existe surpresa. Não existe surpresa nenhuma. O Hit falou que, não, mas às vezes era surpresa. Que é, pois é. Às vezes é surpresa. O Hugo fazia, é. É, pra dar aquele clima de emoção. É. Pra dar aquele clima de você, agora ganhou o cara. Ganhei, então, aquela coisa. O Hit ganhou, o Hit fez surpresa. Foi surpresa, ele chorou. E pro pai dele também, ele não sabia o pai dele também, ele falou, assiste o programa aí. A entrevista dele aqui foi muito legal, do Hit. Foi, né? Se você, olha, depois você entra aqui e assiste a do Hit aqui. Ele falou, pai, me assiste que eu vou estar na televisão lá. Aí o pai dele tava lá, aí ele foi e não sabia que ia ganhar o Disco de Ouro. Ah, não, sabia. Aí, porra, o Chacrinha deu o Disco de Ouro pra ele e chegou e falou, pô, paguei o Disco de Ouro. Aí ele falou assim, isso não é ouro. Isso não é de ouro. Aí torceu assim, o tio. Aí ele falou, pô, meu pai era foda. Isso não é ouro. Inglês, né, pô? Não tem. Não tem essa emoção latina, não tem essa? Pessoa tá pedindo o Aguardente. Eita, música bonita também. É a música minha com o Paulinho Ciranda. Puta, isso é bonita também. Quando você me encontrar sem medo, nada do que passou vai ferir, nem mudar de novo. Tudo que sentimos, um gosto forte de coisa quente. Amor vadinho que me deixa doente e faz sentir que o mal é breve. Seu corpo é firme e a alma é leve. Um gosto forte de Aguardente. Pô, essa música é linda, cara. Pô, você só tem musicão, Biafra. Pô, e a galera gosta mesmo aqui. Tá todo mundo pedindo. É, quem gosta de música romântica, gosta. Pô, eu adoro, cara. Música romântica. Vamos ver se tem alguma polêmica aqui do Biafra aqui. Vamos ver. Ele tá querendo me pegar de calça curta. Tem alguma merda aqui. O diretor quando me manda esses bagulhos pra perguntar alguma merda aqui. Tá aqui, alguma merda aqui, falando aqui. Pergunta pro Biafra se ele já broxou. Olha, isso é pergunta que você vem a mandar. Eu perguntar isso, ô diretor? Se o quê? Se ele já broxou. Que isso, cara? Porra, mas é claro que eu já broxei. Mas, porra, várias vezes. Quem que nunca broxou na vida? Que situação? E por quê? O que que aconteceu? Não, aqui de repente você não tá bem com você. Você tá num momento, passando num momento difícil, entendeu? Aí você vai pro lance. Quando o leão está ferido. Você vai pra coisa e a coisa não funciona. Pois é, a sua mulher precisa ser mulher. Agora, quem nunca broxou, quem disse que nunca broxou, tá mentindo. A sua mulher é boa. Tá mentindo. A sua mulher é psicóloga. Quando você broxa, você recorre a ela? Você fala, doutora, eu não sei o que tá acontecendo. Ela te faz uma terapia? Como é que é o bagulho? Não, não, não. Quando eu broxo, eu assumo minha broxice. O que que você fala? Eu não falo nada. Eu falo assim, minha filha, desculpe. Outro dia eu falei, pô... Quando tá no motel, eu vou pro telefone, já chamo o rádio táxi. A última vez que eu broxei, eu falei, caiu o sistema. Caiu o sistema. Agora, quem diga, eu nunca broxei, é foda, né? Pô, tá maluco, meu irmão. Outra pergunta aqui, ó. Você já desafinou uma vez? Já, várias vezes. Várias vezes, você desafina, isso acontece. É porque eu tava rouco. Não, porque a tua voz é muito bonita, porra. Às vezes eu tava rouco. Às vezes o retorno não tava legal. Aí você canta alto demais. Quando você canta muito forte, você acaba desafinando. E às vezes, afinou mesmo, porra. É normal, né? É do cantor, né? Isso aí vai acontecer. É. Tô perguntando aqui. Já levou vaia alguma vez? Que nem o pessoal do Rock in Rio que ganhou vaia. Tu já ganhou uma vaia? Dessa do Rock in Rio, porra. Dessa, não. Mas eu tento chegar sempre a um acordo com a galera, né? Com a plateia. Com a plateia. Sempre chegou. Mas já chegou a ganhar vaia, assim, de estar cantando e tomou vaia no início da carreira? Não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro, entendeu? Então não ganhou, porra. Porque quando quem ganha vaia... Não, tipo aquelas do Rock in Rio. É, não. No Rock in Rio. No Festival da Canção, que tinha isso, né? Porque o público... Tinha, tinha. Não, porque o negócio... Era o seguinte, não era nem culpa do cantor. O público já ia pra vaia. É. Ou então, você pega um cantor romântico, ou então... E você bota depois de um show de heavy metal. É sacanagem, né? É, porra. Então, se você vai pra um lugar que não é pra você estar, é muito possível que você ganhe uma vaia. É verdade. E qualquer coisa que você ganha uma vaia é culpa do Robson, porra. O Robson é o empresário? É, a culpa do Robson é o que me botou no lugar onde não devia botar, entendeu? Que tava esse maluco agora que foi esse negócio? Aí eu digo, eu digo, se eu ganhar uma vaia, por que você ganhou uma vaia? Por causa do Robson. Por causa do Robson. Porra, era um show de fã que me botaram pra cantar? É, e botaram... Porra. E todo mundo que... Procuro o Robson. Mas tu sabe... Eu não vou dizer o nome, mas tem um cara que fica me ligando pra mim, porra. Não adianta, não tem como você escapar. Aí eu mando pro Robson. Fala com o Robson, tal. É do bando. Robson, coitado, segura toda, gente. Tinha um amigo meu que falava pro cara, não enche o saco do Beffador, que ele vai mandar você procurar o Robson. Que que já sabem, já conhecemos. Aí o Robson foi olhar, 50 ligações do cara. Meu Deus do céu, cara. Tu sabe por que a Lucinha... Ô mala. A Lucinha ali esteve aqui e ela falou que ela ganhou uma vaia. Ih, eu não queria falar nisso. Não, mas ela tem aqui. Eu não queria falar nisso. Não, porque todo mundo queria que o Guilherme ganhasse. O Guilherme. Ela contou aqui que a... Por Purina. Por Purina. Eu tava no Maracanãzinho, acredito. Você tava lá, cara? Eu tava. Os meus amigos estavam fazendo... Marco Sabino. Sim, sim. O pessoal tava fazendo coro pro Guilherme no Planeta Água. Porra. E todo mundo querendo que o Planeta Água ganhasse. Era lindo, né? Aí o nego deu o resultado pra Lucinha Lins. Inclusive, a música era muito bonita. Muito bonita. Mas não é uma música pra festival. Sim. Não é uma música pra multidão. Porra, e o Planeta Água é a poteótica. E a Lucinha canta muito bem. É uma tremenda atriz. Não foi demérito dela. Mas jogaram ela na roubada, bicho. Todo mundo querendo que o Planeta Água ganhasse. E o nego bota. Primeiro lugar, Lucinha Lins. Porra, ela falou. Ela contou aqui que foi alguma coisa... Você ganha Havaia quando você tá num lugar errado na hora errada. É verdade. Havaia é isso. E é verdade. É verdade. Ela falou que, porra, bicho, foi uma experiência. Ela contou tudo aqui. A TV Jadela é maravilhada. Não, ela é fantástica, cara. Porra, não teve nenhuma culpa nessa Havaia. Não, nenhuma. Não é porque ela cantava mal, não era porque nada. Se desse o segundo lugar pra ela, ela ia ser aplaudida. É, exatamente. Mas só que todo mundo queria que o Planeta Água ganhasse. E o nego botou... Tu tava lá? O Agonia também. Tu tava lá a resolver. Porra, o Agonia ganhou uma Havaia fudida. Por quê? Todo mundo queria que foi Deus que fez você. Foi Deus que fez você. Todo mundo querendo que foi Deus que fez você. O nego chega e botou o Osvaldo pra ganhar. Mas fez também o ser espelho. Vai contra todo mundo e você não vai querer que o nego vai. Como é que é o Agonia? Como é que é o Agonia? Se fosse resolver, iria te dizer. Foi minha agonia. Se eu tentasse entender. Por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. Eu acho que ele tinha que ganhar, meu irmão. Ele ganhou, pô. Eu fã do Osvaldo. Ele ganhou? Ele ganhou. Mas o pessoal queria que a Melinha ganhesse. Mas não foi uma Havaia tão... A da Lucinha foi. Eu gostava. Antes de fazer uma pergunta bombástica... Pois não, pois não. Outra, outra. Outra pergunta. Se eu se abrochei... É só pergunta fácil de resolver, né? Não, é pergunta fácil. Não é broxar, quem vai broxar, pô. Você não foi o Jurandir, não? Antes de perguntar aqui a pergunta do Jurandir, você sabe que hoje em dia um jovem, às vezes, está tendo muito problema. Ele está falando assim, Serginho, eu estou com problema de calvície. Então, eu vou te dar uma dica. Porque eu tenho 25 anos que estou com problema de calvície. Se você está com problema de calvície, você está triste, a sua autoestima está lá embaixo, você tem que procurar o mais cabelo. O mais cabelo é do Malvino Salvador. O Malvino Salvador... O Malvino, grande figura. Olha, ele fez um transplante, porque o mais cabelo... São 30 clínicas, né, bicho? Espalhadas por todo o Brasil, é isso aí. Às vezes, cria um problema nas pessoas que estão... E a transplante capilar é muito bem feita, cara. Se começar a cair, eu vou procurar, com certeza. É, e é maravilhoso, cara. É a maior rede de clínicas de transplantes e tratamentos capilares de todo o Brasil. Além de ser líder em transplantes capilares, é de barba e de sobrancelha também. A Mais Cabelo oferece uma série de tratamentos e produtos incríveis para fortalecer, dar volume, brilho e deixar nossos cabelos sempre lindos e saudáveis. Então, presta atenção, você que perguntou para mim aqui, você tem 25 anos. Olha, você pode fazer um agendamento gratuito, basta você ligar. Liga lá, ó, no 0800... Está aqui o número aqui, ó. Está na tela também. 0800-878-2410. É fácil. Chama pelo WhatsApp também, pode ser. Pelo WhatsApp, você pode entrar lá e você vai fazer seu agendamento gratuito, porque você tem 25 anos, você fica com uma aparência de 40, de 50. Para quê? Para quê? Vai no Mais Cabelo, são mais de 30 clínicas espalhadas no Brasil todo. Todo do Brasil. Líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. A pessoa não tem barba, a pessoa não tem barba. A tecnologia hoje está muito evoluída, né? Fantástica, né? Os caras fazem milagres. Eles tiram fio por fio e botam lá fio por fio. Na nascida certa. Não, 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 é o que tem de mais perfeito no mundo, né? Por isso que eu falo, calvície, diga adeus a calvície. Adeus, calvície. Adeus, calvície. Adeus. Adeus, calvície. Porque eu quero mais cabelo. Mais cabelo. Mais cabelo. Ó, o Robson... É Robson, né? Robson. O Robson. Quem tem a média, né? O Robson, pode lá. Vai fazer um agendamento gratuito. Porque a gente fica falando, a garganta fica seca. Vou te dar essa moral. Mano, obrigado, obrigado, obrigado. Tem em Ipanema, tem em vários lugares. Cadê o produto da... Meu irmão, tu vai ficar... O Robson, o Robson está calvo ali, não está? Ele parece... É o Robson, né? Olha, olha lá, olha lá. Não, não. Mas pode tirar do lado de trás. Mostra o Robson, mostra o Robson. Está com a calvíciezinha. Não, mostra... O Robson, vem aqui. O Robson. Vem aqui, Robson. É sério? O Robson. Pega, 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 pega. Vem aqui, Robson. Vem aqui, Robson. O Robson, o Robson... Eu vou te dar um agendamento. Meu irmão, eu vou dar um jeito. Robson. Robson, só isso é do Pelada, né? Você perdeu os cabelos por causa do Biafra. Você perdeu os cabelos por causa do Biafra, porque a gente deu muito trabalho. Você está há quanto tempo com ele? Você está há quantos anos com ele? Fala, fala, fala. Fala. É 15 anos. Filho do Biafra. Há 15 anos. Está com quantos anos? Estou com 39. Olha aí, está com uma aparência de 75. Porra, então preste atenção. Eu vou dar um jeito nesse... Biafra. Ó, preste atenção. Toca a mão aqui, Robson. Leva no baixo cabelo, ele. Eu vou te levar no baixo cabelo. Vamos fazer já a avaliação. Abaixa a minha cabeça. Abaixa aí. Abaixa a cabeça. Ó, vou te mostrar aqui. Vem cá. Vira, vira uma mão aqui. A gente tira daqui, ó. Tira daqui, ó, do lado. Isso aqui vai sumir, porra. E planta ali em cima, é verdade. Ó, o Biafra é responsável por isso. Ele te deu... Os cabelos foram caindo por causa do Biafra. Deu muito trabalho pra você. Muito trabalho. Aquele parapente, aquele parapente que não caiu na cabeça dele. Você ficou internado com ele. Você ficou internado com ele. Porque ele quase ficou no CTI por causa daquele bagulho. Você perdeu os cabelos. Você precisa atender todo mundo. E outra coisa, fez uma vez um show. Fala aqui. Ih, vai, vai. Ih, ó, fala. Fala, fala aqui. Pode ser minha vez. Fofoca, vai. A gente teve um show... Fofoqueiro, hein, Relson. Que a gente tava fazendo... Deixa eu lhe falar. ...pra um vereador. É. O Biafra, em vez de agradecer o cara, agradeceu justamente o que tava concorrendo com ele. Ah, que coisa linda. Aí os cabelos caíram. Aí caiu. Aí você, aí, ó. Aí perdeu. Pô, já entendi. Não, 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 foi um erro de... Ah, foi um erro tranquilo. Foi um erro. O lixamento da cidade. É. Puxaram ele pelo cabelo, pô. Arrancaram os cabelos dele. O cara pegou o dinheiro de volta. Não, sabe o que que é? Fala. Não, porque era um vereador. Era o show que o cara tava bancando. Mas ele mandou o concorrente me buscar no aeroporto, pô. Porra, como assim, cara? Mandou o cara me buscar no aeroporto. Não era uma pegadinha. Não, mandou o cara me buscar no aeroporto. Pô, a diferença é da mesma família, que se um perdeu, o outro ganha, tá tudo em casa de vida e o salário. Ah, eu agradeci o cara que foi me buscar no aeroporto, mas ele era o concorrente, cara. Ô, 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 Robson. Segura. Ó, pega aqui, ó. Mais cabelo. Eu quero levar você lá. Vou levar você lá. Ele é o Sosa do Biafra. Vou falando sério. Vou levar você lá. Vou levar você lá. Tu vai ficar mais jovem. 20 anos, Bras. É. Tá? É isso aí. Toca aqui. Aqui, ó. Aí. Boa sorte, Robson. Vai lá. Mais cabelo. E o Biafra ganha aqui os produtos da Mais Cabelo, que são xampus maravilhosos, condicionadores, tratamentos, capilares, óleos essenciais. Olha o que você ganha aqui. Óleos. Ok, Bibi, mostrei. Mostrei os produtos. Olha aí, os produtos, xampu. Tudo isso vai nascer cabelo. Eu tava precisando mesmo. Esse aqui vai nascer cabelo aqui tudo. Isso é o quê? Eu sei o quê. Na barba nascer. É um... Energize. Explica aí cada um. Explica aí cada um. Energize. Tem que ter um negócio pra explicar tudo. É pra dar força. É pra dar força nos pelos, é. Tem que nascer pelo inteiro. Isso. Você sabe que esse momento é o momento que a Mery fica esperando pra entrar. Pra entrar pros fãs dela, vai. Pros fãs dela e tal. Já tá bom. Vai com Deus, Mery. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus, Mery. Vai com Deus. Que fase, meu irmão. Que fase. Que fase. Ô, Biafra, antes de fazer a pergunta aqui. Olha, quem tá mandando a mensagem aqui é o Naldo dizendo que você fez sucesso naquele ícone porque ele foi quem te lançou no Fantástico. O Naldo, tá falando isso? É. Pode ter sido. O Naldo Bene. Pode ter sido. Mais uma. Pode ter sido. O Naldo Bene tá falando isso aqui. Pode ter sido. Ele que te lançou. Foi o Naldo que lançou o Biafra. Claro. Pode ter sido. Pode ter sido. Né? Me diz uma coisa. Quem tava contigo na época do Chacrinha que disputava a parada de sucesso contigo? Você lembra? Ah, Marcelo. Puta, Marcelo. Abre o coração. Também era o rei dos playbaggers, né? Vem me fazer feliz. Quero trazer o Marcelo aqui, pô. Tem que trazer, né? Tem que trazer o Marcelo. Marcelo é fantástico. Menino, eu nem sei o seu nome. Qual foi o gosto do sério? Estrela do meu clipe também. Vem ser a estrela do meu clipe. O Marcelo era o terror das mulheres. Esse sim. É, o Marcelo era o terror das mulheres. Eu gostava dele. É verdade. Nas músicas dele, muito bacana. O Marcelo era o mais bonitão. Meu amor, estou tão sozinho. Não é a garotada. Não consigo encontrar nada que me passa. O Biafra, você é desse jeito assim. Eu achava que o Biafra era mais tímido. Mas eu sou. E eu estou achando bem maravilhoso. Não, eu sou tímido. Eu sou super tímido. Eu já estou vendo. Eu sou super tímido. Quando chega uma mulher assim, que eu estou super apaixonado, não consigo nem olhar nos olhos dela. Tu fica azebobão mesmo? Fico tremendo. Bom, mas isso não acontece mais, porque agora você está casado. Agora o que está acontecendo? Tem um cara... Tem um cara aqui atrás. Dá um cuecão aí. O cara está mostrando ali o cofre. O que está acontecendo? O que é isso, bicho? Falta de respeito, cara. É o Biafra. O que foi aqui? O que foi aqui? O que está acontecendo? Você não tem respeito. Essas crianças. Como é que pode? Aqui é a GR Podcast. Essa produtora é boa, barata. Não, é muito boa. Super competente. Super competente. É até bom falar da GR Podcast. É, vamos... Que as pessoas estão querendo saber se pode vir fazer um podcast aqui. Pô, você é convidado a vir fazer o podcast aqui. Você vai conversar com o Beto Guimarães. Está sempre de braços abertos. Ou com o Marquinho. Para receber você. Falar aqui com a turma aqui. Marquinho. E você poderá sentar aqui nesta cadeira, aqui onde está o Rabelo, fazer o seu podcast, a sua live corporativo, para a sua empresa. Exatamente. Então você entra aqui, ou você procura aqui. Como é que o pessoal procura aqui a GR Podcast? Está na tela. Está na tela aqui, ó. Pode procurar aí. Então você fica à vontade. Você vê quantas câmeras tem aqui, né, Biafra? Não, fantástico. Superprodução. E é na Barra aqui, uma estrutura incrível do prédio, né? Tem segurança, tem estacionamento 24 horas, tem manobrista. Superprodução. Não é à toa, tem uma sala maneira de... Não é à toa que eu sei que o sucesso do seu programa... É, porra. Porque está tudo aí. Além de vocês, claro, a equipe é fantástica. Mas o sucesso é que... Também quem está nos assistindo, que se inscreveu aqui no nosso canal, tem gente que às vezes se esquece de se inscrever. Exatamente. Dá uma forcinha aí. Alô, Colatina. Vou estar chegando em Colatina aí, no dia 27. É isso aí. Dia 27, não, dia 28. Dia 28. Alô, Colatina. Estou chegando aí no Teatro Marista. Alô, Vitória. No Privilégio. Estou chegando no sábado. Alô, São Paulo. No Hotel Sheraton. Vou fazer o show para a Smith. Já fez show para a Smith? Já. Já fez? Já cantei no meio delas, assim, me botaram assim. É que tem até na internet. É um show lá do concurso de missa em São Paulo. Eu vou fazer domingo agora, de atleta. Com a opção de mulher assim do lado e eu lá. Tímido. É, o Sérgio vai com a esposa. Tu é tímido? Muito tímido. Muito tímido. O seu primeiro beijo na boca, você lembra assim? Foi a mulher que te deu o beijo ou você deu o beijo nela? Eu era muito criança. Eu era muito criança. Nós dois nos demos o beijo. 15 anos. É, por aí. Nós nos demos o beijo. Você lembra do seu primeiro beijo na boca? Eu lembro. Eu lembro. Cara, foi num colégio de freira. A menina me mandou eu ir para trás de uma santa que tinha lá, sei lá o que, atrás da santa. A menina, quando eu cheguei lá, ela chegou. Ela não falou nada. Chegou e me deu um beijo. Assim, de um nada. Ela que me jogou. Ela era mais velha que eu. Chegou e deu um beijo. Então. Eu me lembro... Foi seduzido, né? É. A primeira menina que eu beijei foi no clube Piraquê. Não sei nem quem é. Não sei nem quem é, garoto. A minha foi no clube Piraquê. O nome dela era Fernandinha. Era linda. Cabelinho curtinho, linda. E eu me lembro que ela me levou ali para uma quebrada também, ali onde tinha quadro de tênis. E pá, me deu um beijo. E eu não sabia, né? Beijaram o garoto. E aí a língua... Parecia dois morcegos se debatendo numa caverna. E ela veio com a língua. Porra, aí eu fui acompanhando. Dois morcegos se debatendo. É, porra, parecia dois morcegos se debatendo numa caverna. Aí ela me deu para a minha cara, olhei para dela. Agora você vê como é que é a vida. Nunca mais esqueci. O primeiro beijo nunca mais esquece. Nunca mais. O primeiro beijo é fantástico. Porra, meu irmão. Fernandinha, onde será que você anda, Fernandinha? Não, mas eu me lembro do primeiro beijo. Eu estava afim de uma mulher... Irmã da Bebel. Mas eu beijei a irmã dela. Olha só. É, porque ela... Porque é o seguinte, eu sempre fui babaca nesse negócio. A mulher que eu mais gostava é a que eu mais temia de levar ou não. Eu ficava sempre na esperança do sim. Entendi. Então eu beijava as outras que se me dispensasse estava tudo certo. Mas o que eu queria tinha que ser uma coisa muito especial. Por isso que... Tu tinha medo de ganhar ou não? Tu ganhou muito ou não? Não ganhei porque também não... Depois eu só ia na boa também. Depois eu... Não, mas depois quando... Aí eu começava a ver que o não podia vir e já... É, já parava. Já saia fora e ia procurar quem pudesse me dar um zin. É, medo da rejeição é verdade, mas isso é normal. Não, claro. Na adolescente... Na adolescente a gente não consegue lidar bem com isso, né? O que mais você tem medo? O que você tem medo? Tem medo de altura, de avião, tem medo de assabração. Tem medo de parapente. Tem medo de parapente. Parapente. Tem medo de parapente. Tem medo de parapente, porra. Eles são perigosos pra você. Você... Não só soltar de asalto nem... Por que tu não faz uma música de... Você nunca pensou em fazer uma música daquele acontecimento, não? Não, mas aí eu não sei, né? Porra, mas seria do cacete. Uma música romântica. É, uma música romântica. Da porrada que eu tomei. É, da porrada que você tomou. Então. Seria legal essa porra, né? É um grande certo. Seria voar, voar, cair, cair. Voar, voar, cair, cair. Tomei uma trombada e caí no CTI. Porra, porra. Não. É um poeta. Romântico. É um poeta. É romântico. Se você cantasse pra mulher, mulher vai... Eu quero dar pra esse cara. Leva ele no rixo. Depois que ele cantar isso, a mulherada, porra. Vai comigo, ó. Voar, voar. Subi, subi. Caí, caí. Tomei uma trombada, fui parar no CTI. A métrica é maravilhosa. A métrica é incrível. Bicho, bicho. Realmente. Eu fiquei emocionado agora. Ô, Biafra. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se devo fazer. Por que, Sérgio? Ih, cara, é mole que não deve fazer. Mas antes de fazer a pergunta, eu quero saber o seguinte. Você mora no Rio, Biafra? Não, mora em Niterói. Niterói. Tu mora em Niterói. Niterói, eu duvido também que não tem o supermártico em Niterói. Tem, tem. Porra, o supermártico tá bombando. O supermártico tá bombando. Aqui, ó, supermártico. O supermártico, porra, onde não tem o supermártico no Rio de Janeiro? Tá bombando o supermártico. Aí você vai me perguntar. Ô, Sérgio Malandro, o supermártico é no Brasil todo? Não é. É só no Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Você vê que Niterói, todo o Rio de Janeiro tem o supermártico. Mais de 120 lojas espalhadas por todo o Rio de Janeiro. Aí eu falo pra você, eu falo pra família brasileira, você que quando você quer comprar as coisas pra sua família, você quer o quê? Qualidade e preço bom. Sim. Você vai entrar aqui no QR Code, aqui, ó, Gluguzada. E baixa aí, ó. Família! Entra aqui, ó, e você vai ter benefício. Você vai entrar no superclube. Superclube, supermártico. Vai ganhar benefícios. Tá aqui, ó, na palma da mão. Benefícios. Ofertas. As melhores promoções. Sim. Vai aprender a fazer alguns pratos. Vai, tem uns pratos aqui. Tem uns pratos. Tem dicas de receitas pra você fazer em casa. Não perca tempo. Entra aqui no superclube, supermártico. As ofertas são todas aqui, ó. Você vai fazer a compra pra sua família. Você quer o quê pra sua família? A melhor qualidade. E o din-din? O din-din que você vai economizar. Você vai economizar. Vai em qualquer supermártico perto da sua casa. Sim. E você vai conferir o que o Sérginho Malandro e o que o Rabelo estão falando. Supermártico. Supermártico. Vai lá, Bruno. Vai lá, Bruno. O cadastro é molezinho. Faz aí um cadastrinho. Se quando chegar depois pra comprar, chega no caixa, dá só o CPF e já vai entrar o seu desconto lá das suas ofertas. Olha, o que eu fico mais legal, o que eu fico mais legal, Biafra, é que a gente tem esses apoiadores. Claro. E a gente, por exemplo, eu gosto de ter meus apoiadores, mas eu gosto de ir lá conferir se realmente o que eu falo é verdade. É verdade. E eu tenho o supermártico perto da minha casa e eu vou lá, bicho. Eu vou lá. Do lado da minha casa. O preço é diferenciado, bicho. É. O preço, pra quem gosta de fazer compra e aquela coisa de aquela dona de casa. Isso é importante, né? É importantíssimo. Isso é importante. Você se sente roubado. Não, e, pô, né? Você tem que se sentir justo. E no supermártico, o preço é justo. É justo. E você faça uma experiência. Vai no supermártico perto da sua casa. Baixa o superclube. E você vai conferir o que eu tô falando. É isso. Baixa o superclube aqui, você vai ter milhões de regalias, você vai ter benefícios, vai ter promoções. Oferdas. Então, pense na sua família. Pensando na sua família, você vai aonde? No supermártico. Porque supermártico é preço. É perto. É supermártico. É só. Biafra, agora começou, chegou o momento, o momento picante do papagaio. Ah, falando da vida. Isso aí, porra, tudo da vida. Eu fico só assim, pô, qual é a próxima? Biafra, o que você não pode ouvir? Quando está transando, que fica, você fica broxa. O que você não pode ouvir? O que eu não posso ouvir? Você está transando e a pessoa chega e fala no teu ouvido. E você desanima. O que eu não posso ouvir? Essa pergunta é uma pergunta muito sexual. Não, é uma pergunta, fica momentos picantes do papagaio. Do papagaio falante. Falante. O que eu não posso ouvir? O que você não pode ouvir? Ah, rapaz. Eu vou dar uma dica para você. Já, eu sei, eu sei que eu não posso ouvir. Eu vou dar uma dica, qual a resposta que está no top 10. Mas todos os convidados, eu faço essa pergunta. Quem está ganhando até agora é Wolf Maia, que falou, eu não posso ouvir quando alguém chega no meu ouvido e fala, qual é o meu papel? Ele broxa. Então, o que você não pode ouvir quando está transando é o momento picante do papagaio falante. Sabe qual é o que eu não posso ouvir? O seu cartão vence amanhã. Amanhã tem conta para pagar. Assim, no meio do sexo, assim, ela chega assim. Amanhã tem conta para pagar. Amanhã tem conta para pagar. Biafra, qual é o lugar mais louco que você já fez amor? Isso. Pensa bem, Biafra. O lugar mais louco que eu já fiz amor? Em cima daquela árvore, no jardim de casa. Ah, no portão, né? No portão. No portão? Ouvindo a música do Roberto. Eu voltei agora para ficar. Foi no portão. Não, tem uma música com o Marco Sabino que fala, no tempo que a gente namorava no portão. A gente podia namorar do portão. Que hoje não pode, não. Hoje esse cara tem uma pistola na tua nuca, assim. Mas tu fez amor no portão mesmo? Não deu para ir para um lugar nenhum? No portão. No portão do prédio, no portão da casa. Eu te pendurei a mulher assim, no portão. Olha que lindo. Porra, mesmo. Bonito isso. Eu gostei, gostei. Daí, ó. Gostei dessa atitude, pô. O cara que... Machista, né? Não, o cara não é machista. Não, é o calor do momento. É o cara forte. É o cara forte, pô. Eu acho que foi uma atitude, né? Uma atitude, exatamente. Uma atitude, meu irmão. É isso aí. Consentida, né, pô? Consentida. Não foi nada... Eu fico imaginando os seus autores, as suas forças, né, bicho? Exatamente. Aquele momento, né? Muito especial. É, e o Biaf é forte para cacete. Mas é com sentido, não tem força nisso. Não! É com sentido de amor. Ah, sim. Tem que ser forte. Para levantar no portão, bicho. Como é que... Não, é para a posição ficar... Então, claro, você levantou, porque você é forte e levantou. É isso. E botou no portão. Botou no portão e cantou aquela música romântica. Exatamente. Meu cachorro, um misto, um latinho. Os namoros no portão eram fantásticos, né? É. Agora, você não pode mais fazer namorar no portão para você ver. Não, não dá. Não dá mais. É verdade. Última pergunta do papagaio falante no momento picante. Picante do papagaio falante, Sérgio. O momento picante é do cacete. Responda agora, nunca ou então já fiz. Ok? Ah. Você já soltou um pum no elevador e fingiu que não era você? Nunca ou eu já fiz? Eu não me lembro. Perdão. Perdão. Mas já soltaram. Mas já soltaram. Mas já soltaram. Foi eu dentro do elevador. E é engraçado... Situação desagradável. Que é engraçado ficar um olhando para a cara do outro. É. Quem será? Quem foi, né? É. A última pergunta que eu nunca fiz. Você em alguma festa de criança botou o dedo no bolo? Ah. E comeu? Claro. Qual a criança que não fez isso, né? Não é verdade? Qual a criança que não... Aí chega lá e está aquele buraco no bolo, sei lá. Sérgio, né? Você já deve ter feito muito isso, né? Ah, é claro. Pô, o dedo... Deixa eu... É, meu Deus. Vou botar o dedo no bolo, pô. É, o dedo no bolo. Quem nunca fez, né? É, isso aí é clássico. Bom, quando ele falou dedo, eu comecei a tremer, né? Mas era no bolo. No bolo, né? No bolo, né? Pelo menos foi isso. Não foi no bolo, né? Aí eu já respirei, né? Já respirei, né? Respirei, pô. Respirei, pô. Ô, Biaf, tu é botafogo. Claro. Tu é botafoguês. Claro, claro. Então eu vou te mostrar uma parada que você vai adorar. Você vai adorar. O quê? Olha o comercial que eu fiz para a BadPix.io, onde você pode fazer várias apostas e ganhar muito din-din. Mostra aí o comercial, meu gru-gru. Mostra o comercial pro Biafra. Vamos de papo reto, meu Serginho? Você pergunta qualquer coisa para mim, eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, gru-gru? Serginho, BadPix dá futuro. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu Iaio. É, 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 é. Malandro, quantas vezes por semana você faz a fezinha na BadPix? Ah, se eu pudesse, tu mentiria. Mas quando meu time de coração entre em campo, é 100% na fezinha. É, fezinha, vai nascer, meu gru-gru. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a BadPix? Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é BadPix. BadPix, gru-gru-gru-gru-gru-gru. BadPix. É, é. Só na jogadinha. Deixa de mimir, vai pra BadPix. BadPix, BadPix, corre pra BadPix. Faz ierê na BadPix. Faz gru-gru na BadPix. BadPix, só a original. BadPix. Aê, garoto. Aê, garoto. Boa. Olha, muita gente me pergunta, Serginho Malandro, dá pra ganhar um din din bom no BadPix.io? É claro que dá. Olha, eu peguei um Uber, por acaso, o cabelo agora foi no banheiro ali, rapidinho ali. Ah, claro. Ele foi, como é que é, fazer o pigmeu chorar. Pô, tem o pigmeu e tem o gigante. Olha lá. Tá certo. Hein? Foi jogar o avieito. É, foi jogar o avieito, né? É. Aí, o Bia, por acaso, a gente pegou o Uber. O cara do Uber jogou no BadPix, aquele negocinho do avieito. Aviaito. Ganhou 18 mil reais, bro. É mesmo, é. É verdade? É verdade, é verdade. Ganhou 18 mil reais. Então, você que tá me vendo agora, faça com fezinha. Vai na fezinha, porque BadPix.io, só a original, ela é saque rápido. Pix na hora. Pix na hora. É saque rápido, pix na hora. Saque rápido. E esportes. Então, não perca tempo, vai na fezinha, vai na fezinha, porque olha, final de semana tem muitos jogos, muitos jogos. Muito, vai ter muita opção pra você apostar aí. Então, BadPix.io, vai na fezinha, é saque rápido, é pix na hora. Quem sabe essa semana. Dá um sucesso, tá um sucesso, BadPix. Ah, é isso aí, cara. Ô, Bia, chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Nós estamos 10h35, nós ficamos aqui, nós começamos aqui 8h35. Estamos aqui há duas horas, né? Certo. Duas horas. Parece que passou voando. Exatamente. E se deixar, a gente fica aqui. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. A Xuxa ficou aqui 3h40min. Porra. Entrevista da Xuxa maravilhosa. Ah, legal, hein? Quem quiser saber tudo da Xuxa, entra no nosso canal e assista. Maravilha. O Wolf Maia ficou aqui, porra, meu, 3h e pouco, não é? É. O Humberto Martins. Toda galera, mas... Todo mundo aqui, vai e tal, bababá, babá. Só que aí, a gente agora, por duas horas, os meninos ali, ó, o cara dormiu. Aquele vagabundo ali, ali, olha lá. Tá dormindo. O cara tá desde ontem. Pô, ontem nós fizemos aqui também, ontem nós fizemos aqui ao vivo aqui ontem. E aí, a gente, depois do ao vivo, a gente teve uma gravaçãozinha que a gente quis fazer aqui. Certo. Nós ficamos pela madrugada dentro, um outro programa que a gente tá fazendo, o cara tá dormindo. Então, hoje, eu prometi pra eles que a gente ia acabar mais ou menos 10h30, 10h40. Porque, por mim, eu ficava meu irmão. É. Só que você não vai sair daqui. Eu passava esse restinho de vida. Você não vai sair daqui, porque tá bombando tua audiência, tua audiência tá muito maravilhosa. Tu não vai sair daqui sem cantar. Sonho de Ícaro. Sonho de Ícaro. Dá um eco pra ele também. Bota um reverbera. Vai botar um reverbera aqui pra ele. Faça um clima agora. Faça um clima. Tá todo mundo aqui pedindo. Todo mundo pedindo. Vai. Sonho de Ícaro. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair. Ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão, e um sonho audaz, feito um balão. No ar, no ar, eu sou assim. Brilho do farol, além do mais, amargo o fim. Simplesmente só rock do bom, ou quem sabe jaz, som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem do prazer, de querer sentir o que eu não posso ter, o que faz de mim ser o que eu sou, é gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração. Mais alto coração. Que maravilha! Deixa ele passar uns shows aí. Próximos shows, quando serão? eu queria convidar todo mundo para um show muito especial que vai ter no Teatro Rival, na segunda semana, de que data mesmo? 9 de junho vai ser um show, que a gente está fazendo o nome do show vai ser novelas só com trilhas sonoras de novelas eu tenho 9 trilhas sonoras de novelas então vai ser só trilhas sonoras de novelas todo mundo está convidado que ótimo e é isso, e depois no Nordeste vamos para o Nordeste do dia 12, são 5 shows do Nordeste redes sociais pode falar as suas redes sociais para a galera entrar em contrato Biafra Oficial arroba Biafra Oficial para contratar tem contato do show lá tem onde pode entrar em contato 21 997378199 calma, vamos com calma 21 997378199 Robson Williams Robson Williams é isso aí ou então procura lá no Instagram dele que também tem quem está te mandando um beijo aqui é a graça da carcista carcista então está te mandando um beijão um beijão para ela falando que olha meu irmão eu admiro muito o seu trabalho já dancei muito as tuas músicas que legal você continua lido você continua afinado a graça da carcista você tem carro Biafra é tem então você tem que ter carcista porque quando você tem carcista vai proteger o teu veículo vai proteger o teu veículo isso é importante hoje em dia não pode ficar sem as pessoas estão roubando os carros assim pois é e às vezes você fica pagando o boleto Biafra fica pagando o boleto pagando o boleto porque o cara leva teu carro claro ou leva tua moto então você tem que ter carcista não tem que estar precavido hoje em dia carcista é a maior empresa e está acontecendo muito isso a maior empresa a cara para no lugar né porra direto quando volta já não tem mais nada o Péricles outro dia você viu na frente da casa dele levar o carro dele levar o carro não isso acontece está acontecendo muito isso por isso que eu falo se você tiver carcista Biafra se você tiver carcista você que está me ouvindo o pessoal fala assim será que eu devo botar carcista bota carcista rápido porque carcista recupera o seu veículo 95% de recuperação é a maior empresa da América Latina de proteção veicular isso isso então fala carcista carcista assim voar voar carcista é carcista voar voar carcista mas aí carcista carcista porra é as métricas do malandro que tu botar na métrica porra é métrica do malandro carcista carcista esse é o nosso Biafra querido você vai comer um aqui o hambúrguer da Yaman que está aqui do Marcelo Antony é uma hambúrgueria maravilhosa tem no Lebron aqui na Barra tudo bem que não tem em Niterói ainda mas é isso aí você vai comer tem aqui o hambúrguer aqui se quiser comer agora um dos melhores hambúrgueres você vai comer na sua vida Yaman vibration burger não vai sair do meu regime maravilhoso deixa eu te falar uma coisa eu fiquei muito pressionado com a sua é que eu não te via já há muito tempo eu te via sempre nos bastidores é naquelas coisas de nos programas não porque eu não tinha muito tempo pra conversar a gente não conversava eu vou em Biafra não sei o que ela quando você ia falar já era você cantou em muitos programas que eu apresentava claro mas a gente nunca conversava a gente conversava mas eu achava que você era assim mais tímido mas eu sou ainda foi uma entrevista maravilhosa mas eu ainda sou tímido mas tu fala 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 eu gostei do jeito que você fala mas eu sou tímido tímido nocente e virgem eu gostei de virgem eu gostei eu gostei de saber que eu gostei de saber que o Biafra eu falei assim o Biafra quer comer um negocinho eu falei assim ó eu não como depois das sete horas pois é e você me dando hambúrguer agora me levando pro mau caminho vai comer o hambúrguer agora vou comer o hambúrguer vou abrir a secessão vou abrir a secessão pro Marcelo Antônio vale a pena vale a pena em nome dele vou abrir a secessão é isso você é aquele que tá magrinho porque tu faz a sua dieta você faz o seu não o negócio é o seguinte o negócio é você você pode comer o que você quiser de manhã aí chega assim come a última vez assim 18, 19 horas e depois vai malhar esteira você não precisa nem fazer muita musculação faz esteira e depois não come mais nada só toma água vai lançar no dia seguinte precisa saber se tá magrinho também é não porque o seguinte porque na hora que você vai dormir você come e vai dormir é a hora que você mais engorda é exatamente o Biafra foi um prazer ter você prazer enorme mesmo Colatina tô chegando dia 20 olha pra galera no Teatro Marista valeu garanta seu ingresso pelo Simpla dia 29 eu estou em Vitória lá no privilégio garanta seu ingresso pelo superticket.com.br e dia 30 estarei lá no Hotel Sheraton no teatro é o nome do teatro é um teatro eu esqueci o nome vou estar lá com as Miss Brasil no Miss Brasil Terra então fica ligadinho da gente pois é e Mamma Mia vai abrir uma sessão extra no sábado do último final de semana 29 de de abril vai ter uma sessão extra à noite 4 horas da tarde 20 horas à noite que já tá quase lotado tudo até o final da temporada então quem pegou pega agora essa Biafra Mamma Mia como é que é voar voar como é que é a frase subir subir voar voar subir 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 olha que frase linda e se você tá triste não fique triste o homem não morre Biafra é verdade quando ele deixa de existir ele só morre quando ele deixa de sonhar aaaaaaah aaaaaah 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 Obrigado.